Saudações, jovem Padawan! Você está ouvindo o PimentaCast, o podcast do canal Pimenta Nerd, o melhor conteúdo sobre cinema do Brasil, com a apresentação de Dom Florentino e com convidados extremamente ilustres. Não se esqueça de assinar este podcast e também o canal no YouTube e seguir Pimenta Nerd em todas as redes sociais. Fique agora com um episódio totalmente excelente! Estamos ao vivo, produção! Isso mesmo, estamos ao vivo! Sejam bem-vindos de volta, seus lindos Padawans com poderes... Não, é só para dar um ao mesmo, porque eu acho que hoje a força está entre nós. Foi provado de A mais B que existem Jedis em Stranger Things! É muito bom estar de volta aqui com meus amigos no PimentaCast, o podcast do canal Pimenta Nerd. Se você não conhece ainda nenhum canal, nenhum podcast, já vai chegando, já vai se ajeitando aí e manda sua pergunta, sua mensagem. E se você está ouvindo isso aqui gravado em modo de podcast também, porque isso aqui também serve em modo podcast no seu agregador favorito, seja Spotify, Deezer, Google Podcasts, seja lá onde for, você pode nos ouvir também. E se estiver vendo aqui no canal no YouTube, se inscreva, e eu acho que estamos com uma mini interferência. Mas agora já passou, e continuamos numa maravilha de programa especial! E aqui no YouTube, se você é novo também, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, não esquece de ativar as notificações, assim, tem coisa muito maneira. E hoje, né, não dá nem pra ficar muito de enrolação, porque já dá pra ver no título. Hoje é um dia especial, 1º de julho, o dia que muitos aguardaram. Eu aguardei muito, inclusive, aguardei até a madrugada para poder acompanhar isso, porque sim, eu tenho ansiedade. E estou muito feliz de estar aqui, ao redor de amigos também, que compartilham da mesma loucura que a minha, e o mesmo gosto por Bagulhos Sinistros, ou Stranger Things, parte 4, episódio 8 e 9, que é quase um filme. E estamos de volta com um chiado de algum homem, que eu não sei exatamente onde. Eu acho que sou eu, cara. Vem! Será que é um ventilador? Eu te liguei o ventilador, pronto. Talvez seja o ventilador, o ventilador queria participar aqui com a gente. Mas hoje o ventilador não vai poder participar, infelizmente. Mas já que o ventilador não participa, então eu convido o meu amigo Marcos Juniors, ou Marcos Moviolo, para participar. Seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, Dom. Valeu, Felipe. Obrigado pelo convite, Dom. Estamos juntos para falar aí de Stranger Things, esse final épico que tivemos aí. Bom, animado. Vamos ver. Vamos ver como é que... O que a galera achou. Ah, vamos lá, vamos lá, cara. E, cara, aproveitando o ensejo aqui, aproveitando o agrado, como você já participou aqui, não tem mais aquela velha pergunta do melhor e do pior filme, então já pulamos essa etapa, né? Nosso encontro já está, já estamos evoluindo nos nossos encontros, né? Então, só pulou para a parte, cara. Se você tem alguma dica aí para deixar para a galera, alguma dica cultural, alguma coisa que você... Putz, isso aqui é legal para caramba, a galera... Acho que a galera ia curtir também. Cara, dica cultural. Ah, meu Deus. E eu não pensei numa. Ah, e agora? O que eu faço? Pode voltar. Qualquer coisa que você está acompanhando, música, comida... Mano, qualquer coisa, série... CD da Kate Bush. CD da Kate Bush. Ah, então ouça o Master of Puppets do Metallica. Olha a referência aí. Deixei essa referência lá na marcação do Stories também, do Instagram também. Ouça o CD todo. Quem pegou, é. Não, é muito bom, realmente, muito bom. E é isso, ouça o Master of Puppets do Metallica. E aí, galera do Cinevox, um abraço aí também. Muito obrigado aí por estar participando com a gente. E também deixar a pergunta, você já assistiu o episódio 8 e 9? E aí, o que você achou? O que você deixou de achar? Vamos participando, vamos, vamos. E tem aqui também, meu compatriota, o cara que... Meu, já estou cansado até de ver a cara desse cara e falar. Eu falo todo dia com ele. Isso quando eu não vejo ele toda vez. Mas é sempre uma alegria, é sempre uma... É quase um Kinder Ovo. É sempre uma surpresa diferente. É muito legal estar aqui na companhia. Então, seja muito bem-vindo também, meu querido amigo Felipe Z. Fala, galera. Tamo junto. E, cara, olha, a galera já me conhece. Os links estão aí embaixo, tudo mais. Gol dos Hermanos. E é o seguinte, cara. Eu queria deixar aqui uma... Minha primeira... Meu primeiro ponto é... Cara, a Netflix não sabe trabalhar os conteúdos que ela tem na mão. A gente está vendo isso com Stranger Things, cara. Primeiramente, voltando à primeira parte. O lance do Hopper está vivo? Já vou começar e já estou no banco. Pô, louco. O cara já... Já vou começar. O cara nem dá dicas. Mas sua dica é semanal, pô? Ah, minha dica é semanal. Vamos lá, então. Estou nervoso, estou nervoso. Homem está nervoso. Segurem o homem, hein? Estou ansioso, estou ansioso. Então, minha dica é semanal. Vamos lá. Eu vou indicar uma série. Tem nada a ver com Stranger Things, nada a ver com nada. Que é Irma Vepka. Ela é uma série que está com a premissa muito boa. Assim, ela está lenta. Está indo ali a passos... Seguros, por assim dizer. Engateando, né? Engateando ali e tal. Jogando bem no seguro. Mas, mano, está muito boa, assim. Tipo, tecnicamente muito boa. Faz uma referência ao cinema francês e tal. Mas não vai pensando que é um filme iraniano, né? De duas pessoas conversando no penhacho. Não, não vai ser isso. Tipo, tem vários conflitos legais ali dentro. Muito cultizão. Isso, quase uma sitcom, assim. Mas tem essa parte cult. Mas, mano, está muito boa. E está fazendo uma coisa que a Netflix não fez, né? Vamos lá? Que é um episódiozinho por semana? Que a gente já viu que está dando certo? Isso aí, isso aí. Acho que a gente pode entrar nesse... Já vamos entrar nesse tópico, então. Você já quer jogar ele, então? Porque é o seguinte. Vamos lá. Primeiro, eu vou falar da Netflix. Netflix. Ela acaba a temporada anterior de The Trinity's, a terceira. Não estou nem dizendo da parte 1. Ele já me solta um teaser que o Hopper está vivo. Isso já foi a parada. Nossa, estragou. Cagou, cagou. Cagou demais. Cagou tudo. Cagou boa parte dessa temporada 4. Cagou, é. Cagou, é. E outra coisa... Boa parte da primeira parte. A maluquice que eu fiz ontem foi o seguinte. Minha esposa, ela é ansiosa pra caramba. Então, quando ela soube que a quarta temporada ia ter duas partes, ela falou, pô, eu vou deixar pra ver quando for lançar a segunda. A gente fez os cálculos. Pô, que horas a gente começa a ver a quarta temporada pra bater com a estreia? Beleza? Começava a maratonar. E, cara, a série ia ganhar tanto, mais tanto se fosse cada episódio semanal, porque ela deixa cada gancho... Cara, o primeiro episódio acaba com a Ilha de Tocina morrendo. Tem um episódio que acaba com o Steve sendo atacado com os morcegos e você não sabe se ele morreu ou não. Cara, se Stranger Things fosse um episódio semanal, o quarto episódio ganharia tipo uma porrada de prêmio, sabe? O quarto episódio, aquele que a Max corre no back, né? E a música que virou meme que... Cara, ia ser um mundo, cara. Ia falar sobre isso. Se tivesse uma semana pra gente absorver essa informação, pensar e ficar ansioso pra próxima semana pra ver de novo. Mas a Netflix é teimosa, cara. Ele já falou que a quinta temporada vai ser tudo de uma pancada só do mesmo jeito. Mas é que a Netflix não entendeu que a maratona é uma linguagem. A maratona em si é uma linguagem. Não serve pra todos. Não serve pra todos. Não serve pra todos. Por exemplo, The Boys. The Boys é um exemplo maravilhoso disso. Todo episódio tá aquele buzz, né? Então nem toda série serve pra fazer isso. Eles começaram muito bem com esse negócio de binge watch. Foram praticamente os pioneiros, né? Não tinha isso. Eu não lembro de ter isso antes da Netflix. A Netflix não soube se reinventar, cara. Não soube. Ela abriu a concorrência porque quando ela chegou... Eu tava até pensando nisso um pouco antes de começar a gravar, né? Quando ela chegou, acho que a única coisa que tinha concorrendo ali mais ou menos com ela era aquele YouTube Red, né? Que você pagava ali. Tanto que o Cobra Kai vem de lá. Vem de lá, é isso. É. E eles, tipo assim, eles ficaram muito tempo sozinhos, surfando só eles ali. Quando chegou a concorrência agora, eles não tão sabendo lidar com o que os outros streamers tão fazendo, tá ligado? E uma outra coisa que interfere muito, principalmente no Stranger Things, nessa quarta temporada especificamente, é a duração dos episódios. Cada episódio tem uma hora, uma hora e meia. Esse último teve duas horas e vinte... Sem necessidade. Cara, e assim, isso prejudica muito. No início lá da Netflix, quando começou House of Cards, por exemplo, tu vê que cada episódio tem momentos, tempos diferentes de cada episódio. Tem um que tem quarenta, tem um que tem cinquenta, tem outro que vai estar meia hora só de episódio. E assim, funciona o Binge Watch nesse caso. Funciona muito bem também o Binge Watch em séries que tem meia hora de duração, vinte minutos, uma sitcom no caso, aquelas pílulas. E funciona muito. Poxa, cara, cansei de eu assistir no Modern Family. Sabe quando você assiste muito e chega aquela mensagem e tem alguém aí ainda? Sabe? Que quando você vê muitos episódios seguidos. Sim, sim. Tipo, com Modern Family comigo era isso, cara. Tipo, eu pegava pra ver Modern Family, que é tipo, meu, que é uns episódiozinhos tipo, começo, meio, fim, começo, meio, fim, começo, meio, fim. Não é uma coisa procedural, não tem uma, tipo, tem uma história, mas dá pra você ver. Ah, tô fazendo nada, vou ver, vou ver, vou ver. Eu colocava antes de dormir, cara. Cansei de ver aquela mensagem. Tem alguém ainda? De tanto que eu via seguido. Então acho que esse, saca, funciona de você. Ah, vou ver um monte de uma vez porque não é tão significante. Mas isso de gerar hype, de gerar curiosidade, gerar conteúdo, gerar conteúdo pra gente, inclusive, pra gente fazer conteúdo pra próxima semana, poder estar falando disso de novo. Os caras lançam uma pancada só, velho. É muito tiro no pé. Cara, em relação a isso da duração do episódio, tem um episódio que eu não lembro se é o sete, quer dizer, se é o seis ou o sete, que é quando eles descobrem que o mundo invertido tá parado no tempo, que é no quarto da Nancy. Sim, sim. Aquilo ali é pra você pregar num quadro e dizer como eles esticaram a série. Porque eles entram no quarto, aí a Nancy, nossa, o papel de parede tá diferente. Nossa, esse ursinho tá na cama. Aí abre o armário e a arma não está aqui, só tem vários sapatos. Cara, e a cena vai esticando e vai esticando e tipo assim, não, mas porque esse papel de parede, eles mudaram, tipo, tem dois anos atrás e não sei o quê. Aí ela tem que pegar o diário, abrir o diário e ver a data, sacou é? Olha, mas eu confesso que eu só soube quando ela falou também, viu? Acho que eu fui meio burro nessa também, porque eu não tinha ligado que o tempo tinha parado. Até vou estar no diário. Mas, tipo assim, se ela chega, caraca, tá tudo diferente e olhasse o diário, beleza, mas eles esticaram, tipo assim, ela foi dizendo todos os elementos que tinham no quarto, tá ligado? Parecia aquele joguinho que tinha no Orkut, que você pegava as suas provas na cena do crime, assim, parecia... Viciável nessa mesma. É, então, parecia essa parada, essa coisa. É, e... É. E o... E esse aí, mas o pior disso, desse Four Dummies que ela tava fazendo ali, foi a revelação lá do Vecna, né, aquela ali. Nossa, isso aí foi bem doido. E tirou total. Foi bem doido. Parecia que o Nolan tava dirigindo. Tá me provocando, tá me provocando. Tô quieto, hein? Eu tô quieto. Falei nada? Mas, enfim, né, amigos? Aconteceu, né? Pobre Netflix que acha que ainda... E o pior, cara, que ainda manda muito, né, cara? Infelizmente, em questão de experiência de usuário, não tem como, né? Netflix é a melhor. É a melhor questão de você... Facilidade de utilização, meu, com dois cliques você muda a legenda, com dois cliques você... Exatamente. A maior dificuldade de alguém só em inglês, meu, você vai mexer na... Eu acho que a maior dificuldade de todos os streamings que eu vejo é exatamente a legenda. Eu assisto, eu assisto normalmente Disney+, Star+, que é praticamente a mesma coisa, com conteúdos diferentes, em termos de software, né? Eu assisto isso muito no PlayStation 4. Na minha televisão, até essa televisão que eu tô vendo vocês aqui, até funciona, mas no PlayStation 4 fica na sala com a televisão maior. Só que, pô, no PlayStation 4, eles ainda não atualizaram essa merda e toda legenda tem aquele... Aquela barra preta no fundo, que é horrorosa, assim. É horrível, cara. É muito feio. É, e a Netflix, ela parece que nunca precisou mexer nessa coisa da legenda e a legenda dele sempre funcionou. E sempre melhora, cara. Eu sou assinante da Netflix desde que ela começou. Sempre foi muito boa, né, Netflix? Se a gente fosse fazer um gráfico com relação à experiência de usuário, né, assim, o UX e tal, tinha que botar numa ponta a Netflix e na outra o Apple TV Plus, né, assim. Eu gosto muito do Prime também. Cara, o Prime também, cara. O Prime me lembra aqueles menus de DVD pirata, tá ligado? Que você comprava. Vinha um monte de coisa aleatória, tipo, nada organizado e você tem que ficar caçando, catando pra... É horrível, cara. Aquele... Isso é ruim. Isso é ruim, mas quando você dá o play e ali eu acho a legenda muito boa, né? A opção de você aumentar... Eu tô falando só de legenda mesmo. A opção de você aumentar a legenda também é interessante e você mudar a... Você botar uma sombra e tal, melhora um pouco. Algo que a Netflix não tem, mas eu também acho que ela não precisa. Não precisa. E eu acho que o HBO Max, do ano passado pra cá, melhorou muito nesse sentido. Pô, quando lançou a legenda... Quando lançou a legenda, a legenda ficava do lado, né? Ficava no canto a legenda, ficava tudo esquisitoide. Até hoje ainda tem um problema de três linhas, né? HBO Max ainda tem esse problema de três linhas, mas melhorou muito. Mas, cara, um negócio da Netflix, assim, que até quando é pra falar bem a gente fala, é esse negócio também de mudar a legenda em real time. Ele não dá aquele refresh na página pra... Não. Porque, meu, em quase todos os outros, ele... Você tá vendo, né? Você pula... Tá dublado a legenda, quando você troca, ele dá aquele refresh na página. Às vezes dá a tela preta e volta, ou então dá pausa e volta. Netflix, ele tá, continua ali, meu. Se for pra tirar a legenda, a legenda já sai, o cara já começa a falar na hora. A questão de experiência do usuário, a Netflix, não sei se foi porque foi uma das pioneiras, mas trouxe esse esquema que... Mas, às vezes, eu fico até pensando... Já, já a gente entra no assunto que eu sei que a gente, né? Pra falar de Sanger Things, mas faz sentido com o que a gente tá falando aqui, né? A dona Netflix e muitas outras concepções de streaming também. Eu acho que a Netflix tem essa questão. Porque se a gente pega os principais concorrentes, eles têm outros focos que não é o streaming, né? A Netflix é só a Netflix e não faz mais nada. Verdade, verdade. Agora, você pega a Prime Video, a Amazon não é o carro-chefe, não é o carro-forte, tá? A Amazon, o streaming é vender, é o produto online, é o e-commerce, é papapá. HBO, Warner, não é o streaming, não é... Saca? Tipo, todos os concorrentes, a Apple TV, meu... Acho que é tipo trocado a assinatura da Apple pra eles. Não, tanto que a Apple... O preço da Apple é baixíssimo, assim, é um troço... Porque pra eles não funcionaram. É, a Disney, mesma coisa, né? Porque tem filmes que faz tudo. É, então, acho que não é o carro-chefe. A Netflix tá nessa porque, tipo, né? Só tem isso, se eles não fizeram isso bem também, é... É que só foi o convido de fazer uma coisa, se não fazer isso direito, pelo menos... Só que aí que tá... A Apple tem poucos conteúdos, tem pouco conteúdo, mas tem muito mais conteúdo bom do que a Netflix. Com certeza. Com certeza. É bem mais enxuto. É bem mais enxuto, mas tem... É, bom, esse ano, esse ano eles metem no Patinco e Severance, cara. Porra. Porra. Patinco, Severance, fora Ted Lasso. Ted Lasso. É, não, eu tô falando esse ano. Morning Show, que é maneiro também. Morning Show. Teve aquele, a tragédia de Macbeth, tem na Apple. Uh, que fumaça. For All Mankind, cara. Porra, For All Mankind, eu quero ver. Eu quero ver esse daí. Cara, é muito... Então, assim, a Apple, ela tem pouco conteúdo, mas o que tem é certeiro. A Netflix, ela sofreu muito com o conteúdo dela espalhado, nada, né? Porque abriu a concorrência, aí todo mundo, a Disney pegou o dela, a HBO pegou o dela, e foi todo mundo pegando o dela, a Netflix ficou depenada. Mas sabe qual é o problema da Netflix, cara? É que eles querem abraçar o mundo. Então, eles aprovam tudo, até projeto que cai na mão deles, aí você tem... Cara, é difícil, sério, é muito complicado você... E, às vezes, até com essa condução com atores relativamente bons, cara, esse último Spider-Head, vocês assistiram esse Spider-Head? Eu não vi, mas eu vi algumas críticas bem pesadas. Ainda não fui. É muito ruim, mano, é muito ruim, cara. Tem o Miles Teller, o diretor, o mesmo diretor de Top Gun Maverick. Top Gun Maverick. E tem o Chris Hemsworth, tá ligado? E, tipo, mano, caraca, como os caras conseguiram errar num filme desse, tipo, mano, tava todo mundo, tava a galera reunida, tipo, os All Stars, tá ligado? Tipo, mano, o filme é ruim, velho, o filme não vai pra frente, o filme não tem ritmo. É complicado, dona Netflix é... Mas também tem acertos, né? Tem, né? Tem muita coisa boa que acerta, tem coisa legal. Vugo, até, inclusive, o que a gente vai falar aqui, independente de fazer nesse formato maratonesco, que eu odeio... Eu acho que isso vai muito, sei lá, de criação também, né, cara? A gente tem mais ou menos a mesma idade aqui, a gente sabia esperar, cara, esperar anime. Mano, era uma semana pra ver anime, era uma semana pra ver tudo, não existia a gente... Aí agora que tá tudo muito na mão, sei lá, eu sinto falta de ficar esperando as coisas... Cara, Cavaleiro do Zodíaco... Criar expectativa... Quantas temporadas repetidas a gente não viu de Cavaleiro do Zodíaco pra ver uma nova, E gostava, e via repetido, e esperava uma semana, toda quarta-feira... E não precisa ir tão lá atrás, não, porque Cavaleiro do Zodíaco era a década de 90, tô falando de coisa de década de 2000, quando a gente começou a ver o maluco no pedaço no SBT, por exemplo, que a gente não tinha aquela noção de temporadas, né? Não tinha, era episódio aleatório, meio que solto, né, e você via, todo dia via uma diferença, até quando você pode colocar a TV a cabo também, um Friends da vida, quem não começou vendo Friends na TV a cabo, né, e eles não seguiam uma ordem exatamente cronológica, passava um episódio, depois passava outro, depois passava outro, e que dava aquela mistureba, cara. Cavalo de Fogo, tem papo de 20 episódios só. E a gente assistiu, repete, repete. Cara, e é muito complexo. Crianças, Cavalo de Fogo era uma animação muito legal, meu Deus do céu. Os antigos astecas, esses antigos astecas. Cavalo de Fogo, me roubou meu coração. Diabolim, 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 mano. Caraca, minha esposa fechou a porta aqui e apareceu o carro de passada. Então, o estúdio morre. Caraca, é normal, estamos aqui, é ser humano, é óbvio. Mas, amigos, é isso então, né, mas vamos entrar aqui no assunto, no derradeiro, né, que eis o bagulho sinistro aí, que dividiram entre uma temporada e um filme e meio. Pra mim, foi assim que funcionou. Fizeram uma temporada de sete episódios, depois pegaram um filme... Foram dois filmes, foram dois filmes, uma hora e meia e dois e vinte. Uma hora e meia, é, em dois filmes e uma temporada, né. E nessa temporada tinha alguns filmes também dentro, né, que tinha episódios de uma hora e vinte, tinha uma hora e quinze, episódios longos e tudo mais. Porém, todavia, entretanto, realmente, tinha alguns episódios que eram muito esticados. Porém, assim, eu não senti tanta afasia vendo a série como um todo. Eu não vi tudo de uma vez. Vou falando do sete primeiro, né. Sete primeiros episódios. Eu não vi, não peguei, pá, pum, vi tudo de uma vez. Eu fui vendo, via um, via dois, depois não via, e depois via de novo. Eu fui acompanhando, fui vendo, corri um pouquinho no final, quando eu tava chegando agora o primeiro pra ficar em dia, né. Mas pelo menos eu não senti aquele cansaço de ter que ver, sabe. Pelo menos pra mim, a parte um, né, digamos, só a parte um, é uma temporada boa. Eu considero uma temporada legal, que conseguiu estabelecer muita coisa interessante. Teve, né, esse novo vilão, né, que é o Vecna, que pela primeira vez era um vilão consciente, né. Porque até agora eu tinha enfrentado o bicho, né, bicho meio, né, meio desgovernado. Até o Mastermind lá, o Mind... Mindflyer. O Mindflyer lá, ele não era também aquele, não era muito humanoide, não era aquele cara, o estrategista, né. Não tinha, não falava e tudo mais. Eu sentia falta disso. Não tinha agenda, não tinha objetivo. É, não tinha, tipo, vinha loucão e saía loucão. Aí vinha Demogorgon, que é cachorro praticamente, né. E agora veio o Vecna, né, que era um humanoide, é um cara que tem uma intenção, tem uma coisa. Começou a temporada muito... Eu e o Felipe, a gente tinha até comentado no começo, cara, até o terceiro ali eu tava, mano, não sei. Talvez não é pra mim mais, porque, meu, eu lembro três anos pra ter essa nova temporada, né. Foi 2019, agora pra 2022 ter outra. Aí eu tava, puxa, será que passou meu tempo de Stranger Things e eu não curto mais tanto assim? Aí, cara, veio o fatídico, fatídico, digo fatídico não, digo o incrível episódio 4, que assim, pra mim foi um divisor de água, sabe. Eu tava, eu beirei o desistir, cara, até. Ali eu tava achando muito chato, eu tava... Só que eu via os memes do Vecna, né, eu falava, mano, mas eu via, eu sabia o que ia acontecer, mas eu não sabia como e por que aquilo acontecia. Conforme foi se construindo a parada de, não, porque eu tenho um cara e tenho a música e pipipi. E aí tem episódio 4, cara, a Max fugindo ali, aí falou, não, beleza. Você agora tem minha atenção, agora vou até o final, porque quero ver que história você tem pra me contar. E acho que foi assim, foi muito bem, foi muito fluido, foi e acabou num cliffhanger, show, legal pra caramba. Apresentou um novo personagem que fiquei muito cativado, que é o Ed, que ficou melhor que muito, cara, que tava desde o começo ali, cara, que eu não tava nem... Não, os dois, cara, o Ed, o Argyle, cara, que isso, mano. O Argyle, cara, Stranger Things tem isso, cara, toda temporada nova, mesmo a ruim, que foi a segunda, que foi um desastre, eles trazem personagens novos bons, muito bons. No segundo teve a Max e o próprio irmão dela, o Billy, né, que é um bom personagem. No terceiro nós tivemos a Robin, né, que é incrível, é ótimo. E aqui teve essa figura aqui, o Argyle, e esse cara maravilhoso, incrível, sensacional, que é o Eric. Aqui, ó, Eric. Cara, mano, eu fiquei assim, eu fiquei muito cativado por ele, e, né, você nem sabe construir personagens que do nada parece, do nada já conquistam seu coração e você fica cativadíssimo. E aí tem essa coisa também da idade, que as crianças, elas... Crianças, né, mano, já um... São mulheres e são homens já quase, né, porque eles estão muito nessa faixa de idade, gente, que cresce muito em pouco tempo, né, cara, assim, nessa... Em relação à idade, eu quero falar um negócio mais pra frente, quando a gente chegar no final, eu quero falar uma parada. Não, não é nem polêmico nada, o que eu queria saber é como vocês resolveriam o que os diretores falaram, mas vamos lá. Não, o que eu sei é que eles vão dar um time skip, né, na quinta temporada. Nem pode, não pode. Isso. Eles não podem fazer. Então, eles vão dar esse time skip por dar desculpa do porquê as crianças estão tão velhas agora, pra poder fazer sentido na série. Faria sentido esse time skip agora, da terceira pra quarta. Agora, como terminou, tipo, falar, vamos esperar um tempinho, não dá pra esperar. Não tem como. Impossível. O tempo tá correndo agora. Impossível. O tempo tá correndo. Já passou, assim, sem dar spoilers, mas dentro da estrutura da série, se passam dois dias, que eu já sei, é um absurdo ter passado dois dias. E parece tudo legal, né? É, é. Ué, no último episódio, foi. Passou dois dias. Passou dois dias no último episódio. No evento fatídico e depois, que até no meu vídeo eu falei que é como se fosse um prólogo ali. É quase um prólogo, né? Tipo, ah, o que tá acontecendo agora? E eu achei um absurdo ter passado dois dias. Epílogo, epílogo. Epílogo, é. Epílogo. Como que eu achei um absurdo ter passado dois dias, cara? Que era muita correria pra, não, vamos ficar de boa dois dias. Agora, sei lá, mano, por um ano, não pode, cara. Não pode, enfim, a gente vai, a gente chega lá, a gente vai chegar lá. Vamos ver isso. Essa agora é sem spoiler, né? Agora é sem spoiler. A gente tá sem spoiler ainda. A gente nem chegou ainda no 8 e no 9, vamos falar um pouquinho dele. Depois a gente já... Vamos ficar com muita cerimônia também, não, né? Mas, enfim. Só, né, aconteceu tudo isso. Teve aquele plot, né, do Vecna, que é legal e não é legal ao mesmo tempo. E teve toda essa construção, todo esse negócio. A gente descobriu que ele era o 001, que foi a primeira experiência de todas. E, na verdade, a Eleven ajudou a criar ele, né? Que ela usou os poderes ali a primeira vez com toda a força e abriu o primeiro portal e mandou ele pra lá. E agora é meio que ele querendo a vingança dele. E tivemos essa pausa pra voltar agora, né? Hoje, dia 1º de julho, que lançou o episódio 8 e 9, que era o final de tudo. Vocês estavam como, assim, pra ver esse 8 e 9? Agora, fazendo, assim, um catadão, antes da gente entrar na parte de spoiler, vocês acham que cumpriu aquilo que foi proposto, contando com uma série que começou lá do primeiro, do episódio 1 ao 9? Ou vocês acham que esse tempinho foi bom pra pensar que... Quase que foi aquela estrutura que a gente fala de episódios semanais, né? Que eles deram um tempinho pra gente, sei lá, respirar, pra gente pensar um pouco. Mas eu queria saber de vocês como que vocês absorveram esse tipo... Porque pra mim foi uma coisa... Eu nunca tinha visto nenhuma série fazer isso, saca? Ah, tem 9 episódios. A gente lança 7, depois 2 em formato de filme. Pra mim, são 2 em formato de filme. É, na época do episódio semanal existia o... Qual o nome? Ai, meu Deus. Tinha um negócio que acontecia que era mid-season? É. É, que parava, né? Parava. Aí depois, de mó tempão, tinha um puta cliffhanger dentro, né? E depois voltava. Mas não é bem isso que acontece aqui, né? É, e Stranger Things meio que fez um mid-season ali, mais ou menos. Mas, né? Mas separou assim. Mas pra vocês, como que foi, tipo, essa vibe de esperar um tempo e ver dois filmes depois? Cara, como eu gosto de fazer analogias, eu vou fazer uma analogia do que foi essa temporada de Stranger Things pra mim. Essa temporada, pra mim, foi tipo uma pessoa que vem andando normal, aí ela vai escorregando assim no terreno ensaboado, até que no final ela vai e consegue se manter firme e continua andando normal. Pra mim foi isso, cara. Porque, assim, a primeira parte, eu converso com o Dom direto, cara, eu tava com muitas ressalvas com a primeira parte. Eu fiquei, assim, chateado com a primeira parte, né? Com todos aqueles três primeiros, eu tava, caraca, não sou mais público-alvo, eu tava transformado. É, eu a mesma coisa. E aí, tipo, beleza, tem a cena da Max, que foi muito maneiro e tudo mais. E eu achei, essas coisas que a gente falou de Four Dummies, aquele negócio de estar o Force Push lá da Max com o Vec, né, lá, que é 001 na época ainda, né? E ele contando toda a história, vai e fala que eu sou e não sei quem, que eu sou, fui pra lá, fui pra cá, não sei. Que era, tipo, assim, mano, aquela porta lá, aquela família entrando na casa, apareceu umas três, quatro vezes. Mesma história, mesma cena, mesma coisa. Ok. Acabou a temporada, vai. Né? Mas aí, quando saiu, né, uma hora e meia, duas horas e meia, eu falei, gente, por quê? Pra quê? Pra quê isso? Mas quando eu assisti essa madrugada, assim, eu vi que, pelo menos pra mim, a sensação foi essa. Que tudo que eu reclamei antes, eles entregaram bem agora, sacou? O pessoal tá atuando bem, o roteiro tá bom ali no final. Inclusive, só te cortando rapidinho, Felipe, o núcleo que eu mais tinha ódio, que era o do Jonathan, que eu acho que é o núcleo mais zero à esquerda que teve, pior até o que da Rússia. Nessa vez, fez sentido, cara, eu achei que ele foi, ficou bom. Então, o amigo Argyle, cara, eu vou falar, o Felipe sabe, eu odiava ele, cara, eu não gostava dele. Eu não gostava do humor dele, eu achava forçado, eu achava, tipo, mano, toda hora esse cara chato falando coisa, eu vou pôr maconha, eu vou pôr maconha, eu sou idiota, eu vou fazer piada. Aí eu tava achando um saco. Eu gostei dele nessa agora, agora ele, meu, tem uma parte que ele tá pegando cogumelo ali, que, assim, é uma coisa mó simples, mas é uma gente super genial, saca? Aí, por que não? Ele é assim mesmo, deixa, tipo, mano, não tem ideia. Porque eles vivem em outra vibe que a gente não vai entender nunca e não vamos nem entender, tá ligado? É o cara que faz pizza com abacaxi, tá ligado? Agora eu entendi qual que é a vibe. É uma blasfêmia, eu tô com o Mike. É bom, tá? É uma blasfêmia. Fruta não deve entrar na pizza. Eu entendi agora qual é a vibe desse cara. Eu concordo super com o Felipe, eu acho que, tipo assim, esse 8 e 9 fizeram tudo que 1 ao 7, cara. Me entregou bem, entregou legal, mas eu achei que o 8 e o 9 foi, assim, a maturidade, sabe? Tipo, eles sabiam exatamente o que queriam fazer, como fazer. Conseguiu fazer todos os lucros, tem um real sentido. Que até o do Hopper também eu tava achando, puta, cara, mas tá, beleza. Você tá lá na merda do outro lado do continente. Que diferença você vai fazer? E conseguiu trazer uma conexão com a galera que tava aqui também. As coisas que estavam acontecendo ali dentro. Personagens legais, meu. Aquele russo, meu, eu acho muito engraçado aquele russo do bigode. E o outro que teve a redenção também dele. Ah, o Jaquem Hagar? O Jaquem Hagar. O Jaquem Hagar, né? O Jaquem Hagar, mas o outro, eu gostava mais do outro aqui. O Yui. O Vigarista? O Yui. O Vigarista? É. E aí, meu, e toda a redenção e todas as coisas que ele fazia. Aí eu achei que agora esse 8 e 9 ele conseguiu arrumar muito a casinha, sabe? Pra colocar uma história agora que, poxa, agora eu vi, mano, é isso. Tipo, era isso que eu queria ver. Tava dando sentido as atitudes que os personagens estão tomando agora. E as coisas que eles fazem. E o porquê fazem. Apesar de... Essa é uma ressalvinha que eu tenho. Depois eu queria saber de vocês também. Eu achei que Stranger Things tá fazendo uma parada muito parecida com Dragon Ball. Em que sentido eu falo? Aumentando a escala do... Isso, assim. Só que aumentando a escala numa maneira que só apenas alguns personagens podem acompanhar isso. E outros estão ficando muito de lado. Tipo, tá ligado? A Max teve uma evolução incrível nessa temporada como um todo. Do 1 ao 9, pra mim, mano, quase dá pra colocar ela ali com o Eleven. Às vezes passa um pouco de nível de importância até. Só que aí, tipo, cara, quando começou, era aquela galera. Tipo, mano, era o Mike, tá ligado? Will, tipo, Dustin. E eu vi esses caras, tipo, a luz deles parece que me apagou, tá ligado? Não vi nada brilhante desse trio, desses trio de molequinhos que começou com eles. Agora eles estão virando meio que tipo o Goten, Trunks, tá ligado? Os caras... Não, eles estão virando o Gohan. Estão virando o Gohan. Os caras... Os caras que saem de kick, tá ligado? Os caras que derrotaram o Cell. E aí, tipo, tá ficando muito tipo de esquerda. E é um cara que eu gosto, cara. Poxa, sei lá, tem essa parada do Will que, né, entrou numa vibe aí, tipo, que nem convém falar que, ah, se ele é guia ou não, que não importa, não interessa. Mas colocaram uma importância tão grande pra isso, que eu falo, cara, e daí, saca? Eu nem ligo se ele é ou não. Faz uma parada inteligentona, uma parada legal, uma parada maneira, porque, meu, antigamente os moleques, tipo, iam pra cima, iam pra treta, pegavam a bike, vamos fazer, vamos não sei o quê. Agora eles seguem, porque, meu, eles estão... Porque vocês põem a galera de liderança ali. Steve e Nancy, líderes. Aí você coloca a Max, outra líder. Aí você coloca Eleven, outra líder. E os adultos, que se trocam entre a liderança. Mas aí você pega esses outros que eu aprendi a gostar tanto. Poxa, o Dustin, cara, tinha... Poxa, é... Acho que é na terceira que tem a namoradinha que eles cantam a musiquinha. É na terceira, né? É a Suzy. Pô, cara, aquilo é incrível, tá ligado? Aí, meio que deixaram ele como quase que um Sherlock ali, que toda hora ele acha alguma coisinha pra fazer, que não sei o quê, vamos... Eu gostei muito disso. Não, achei isso legal, mas eu achei que, tipo, saca, eu não via ele no front pra fazer alguma coisa. Eu queria que esses moleques tivessem no front pra fazer. Eu achei que eles ficaram tão pra trás, saca? Foram tão superados tão facilmente por personagens que chegaram agora. Eu acho que o Ed nessa teve mil vezes mais importância que o Will e o Mike junto. Com certo. Cara, a diferença, pelo menos o que eu acho, é que eles deixaram o Will e o Mike muito chatos. Eles viraram os personagens muito chatos, os dois. O Will, o lance do Will, eu acho que assim, da sexualidade dele e tudo mais, foi uma coisa que Star Wars também não teve coragem. Que foi o lance do Paul com o Finn. Sim. Que ficou todo mundo shippando e tal ali. Davam uns indícios no filme e tudo mais, mas eles não tiveram coragem de chegar no final ali e falar, sei lá, que um anda atrás do piloto. O Will e o Mike, beleza, que rolou a Eleven ali no meio e tal, mas eles também, eu acho que eles não tiveram coragem de chegar e, tum, cravar o lance do Will. Mas enfim. E o Will, a gente vê. Será que sai spoiler falar isso? Mas enfim. Não, desde a segunda a gente já vê que ele tem uma certa conexão, né? Assim. Sim. Sim, sempre teve. Não, acho que porque com isso a gente começou por causa de sequestrar. Por causa disso, por causa disso. Ele sempre teve uma conexão. Quando termina, né, que volta ele vomita a lesma lá e tá de volta. Ele sempre teve, ele sempre foi mais sensitivo com o lado negro. E parece que eles não usam isso, sacou? É. Mas é porque ele tava longe. Mas é que ele tava longe. Eu vi isso agora nesse final. E esse núcleo, vocês estão falando do núcleo do Will e do Mike, é realmente um núcleo que tem pouquíssimos momentos. Pra mim, acho que o momento mais memorável é aquele tiroteio. É. Aquele plano sequência, aquilo foi incrível. Aquilo foi muito maneiro. E assim, tudo que eles fizeram foi sair do ponto A ao ponto B pra encontrar level. E pronto. E pronto, entendeu? Só saírem com uma muleta. Ah, e pararam lá na casa da Suzy pra... Pegar uma dica lá. Pegar uma dica, né? Aquela cena eu acho meio absurda, né? Como é que a internet, né? Pode ser tudo... Em 1986 é tão boa pra você localizar uma parada e ir num computador pessoal, assim... Em casa? Em casa? Enfim, ok. Mas eu acho ainda que esse núcleo não foi pior do que o do... O núcleo da Rússia, né? Que eu acho que todos os problemas de Stranger Things na quarta temporada advêm do fato do Hopper estar vivo. Cara, isso eu tava conversando com um amigo meu, que antes de eu ver a última, né? Que eu compartilhei um monte de coisas. Tava rolando no internet o Bolão da Morte, né? Bolão... Quem você acha que vai morrer? É péssimo isso, eu sei. Mas são personagens. São personagens. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer com um personagem? Pode. Aí um amigo meu me chamou de direct, né? Ele cantou, mano, eu acho que é esse, esse e esse. Eu falei pra ele, cara... Cara, um dos únicos que eu achei que devia morrer e não ter voltado era o Hopper, cara. Porque ia ter dado um peso dramático pra série, porque quando acaba ali a terceira, cara, parece até que terminou, porque assim... Exato, Dom. Exato. Não precisava nem ter continuação quando terminou a terceira, a parte dele. Ele acaba... Peso dramático teve. Acabou. Não, então, mas tipo assim, aí eles não tiveram coragem de continuar a carga nisso ainda. Eu entendi o que o Felipe... Vocês dois estão corretos. Porque assim, pra mim, poderia ter terminado na terceira. Sim. Perfeitamente. Uma morte do Hopper, herói, líder. E aí, mano, ó, ele vem lendo aquela carta, cara. Ó, a casa mais linda do mundo. O cara tá seguindo o seu rumo. Os moleques vão pra uma cidade e ela agora é meio que filha da Joyce. E aí ele manda o Will e... Pode crer. E cada um é que seu caminho. Eles querem manter o Hopper vivo? Aí é do que o Felipe falou. Eles querem manter o Hopper vivo? Não me fala. Não me bota uma cena... Não me fala. Pô, acabou. Aí, ó, tá vivo. É uma grande coisa. Tudo que eu passei... Ah, eu esqueci. Eu esqueci, ele tá vivo aqui. Imagina não ter essa cena e você vendo a cena da Joyce recebendo uma carta com vários... Isso. Vários selos da União Soviética. Aí depois abre a boneca. O Hopper tá vivo. Tu fica, caraca. Ah, é. Imagina isso, assim. Imagina se nem a gente soubesse que ele tá vivo. E ela dá essa jornada pra Rússia, assim. Um tiro à escura porque ela acredita, porque no coração dela... Sem saber. E aí, tipo, não sabe. Só que tem todos os indícios que tá. Aí, do nada, o Hopper tá vivo. Cara, mas como que ele ficou? Mas eu já sabia que ele tava vivo, cara. Pô, aquilo lá... E como eu tava falando, eu creio que a gente tá falando dos dois últimos episódios, principalmente. Claro que a gente tá pincelando toda a série, a série quarta temporada como um todo. Mas nesses dois últimos episódios, eu fiquei com uma vontade enorme de ficar pulando as partes que tinha. Esse negócio. Porque já tinha uma hora e meia de um episódio, duas horas e vinte. E esse episódio, eu falei, o que que eles vão arrumar? O que que eles vão fazer pra ajudar a galera que tá lá? Aí, eu tava lá. Ah, se... A gente conectou spoiler. Será que o spoiler falou isso? Não. A gente chega no núcleo Rússia 89, daqui a pouco. Não, o lance... Mas eu acho que isso que eu vou falar não é spoiler. E aí, eu fiquei feliz demais. E assim, valeu por essa cena que é o Hopper usando a espada do Conan. Ai, cara. Aquilo não foi, mano. E o pior... E aí, eu... E eu, ainda bem, cara, que fez total sentido. Eu não sei porquê. Eu não lembro. Onde que surgiu aquela espada? Eu não lembro. Porque, lembra que ele colocava uma galera pra lutar? Ele lembra? Ele deixava uma pessoa e falava, escolhe uma arma pra você lutar com o homem. É verdade. Aí, cada um podia escolher qualquer uma. Aí, tava lá. Acho que no meio do bate-bate quebrou, caiu e ficou no chão, entendeu? Caraca. Ele ficava usando o soldado, né? O Conan, o Conan, o Conan... Não, aquilo, cara. Eu vibrei mais do que o Master of Puppets. Nossa, cara. Olha. E eu vou falar. Isso aí do Master of Puppets. Já falo aqui. Não é nem spoiler. Que porra da Netflix. Vou falar aqui não. Eu tô puto com a Netflix. A Netflix, 4 da manhã, lançou um episódio. O que que eles fazem nas redes sociais? Botam a cena do Ed tocando a guitarra. Mentira. Foi, pô. A Netflix oficial. Oficial. Ah, chegou o momento que vocês tantos esperavam. Aí, a cena do... Isso nem é spoiler, porque está nas redes sociais. Ainda bem que eu não vi, cara. Eu não sabia que era o Master of Puppets. Eu não sabia também. Eu sempre achei muito que era alguma do Dio. Ou achava que era The Final Countdown. É, eu comecei com The Final Countdown. Por causa da galera. Depois eu caí. Mas não é tão Heavy Metal. Ou Black Sabbath. Eu caí. Mas é assim do Dio e tal. Ele tinha comentado com o Steve uma hora lá. Que tem num set. Eu acho que eles estão mandando. Ele fala de uma música do Black Sabbath. Não, quando eu vi a fita do Peace of Mind. Eu pensei que ele ia mandar um The Trooper. Sei lá. É, também. Do Iron Maiden. Ele vê Iron Maiden e tal. Mas aí, cara. A Netflix bota a cena inteira. Tipo, o Dusty. Olha só. Olha de onde eles colocaram a cena. Do Dusty ligando o amplificador. Putz, grila. Sabe a foda. E o pior é que assim. E pra marcha na casa e tudo. Não. Só botaram a cena na guitarra. Só botaram a cena na guitarra. Que era, mano. Era, sinceramente. Era a maior teoria que a galera tava especulando nas redes sociais. Desde a primeira parte. Não, assim. Mas eu tava especulando. Eu tava especulando isso, cara. Com a música. Mas assim. Qual seria o contexto dele tocar aquilo. É. Saca. Assim. Porque ficava. Ah, ele vai tocar a música pra salvar alguém que tá sendo, né. Levado pelo VEC. Não. Ou ele vai tocar porque... Eu vou falar. Teve um lugar que eu vi um... Um... Algum teor... Um... Teorista. Chamar assim, né. Não sei como é que se chama uma pessoa que faz teoria. Não é teorista, né. É um... Teórico. Um teórico. Isso. Um teorizador. Teórico. Só que teórico de coisa que não existe, né. Que é ficção. Um teórico de ficção aí. Que ele tinha falado que era realmente aquilo. E foi aquilo que aconteceu realmente, né. Usou como um bait, né. Uma isca. Ah, tá. Não é uma música. Só a isca. É porque faria mais sentido se a pessoa tivesse com um fone que nem a Max Ficca ouvindo lá a Kate Bush, né. Mas como a gente não sabia, né. Por que que ele tá tocando e por que que... Porque a minha ideia era essa tua. A minha ideia era essa. Pra mim ele ia tocar uma música que ele ia se proteger, talvez. É, tipo, ele ia colocar o fone e ele, como não tinha Alckmin, não tinha nada, ele ia tocar a música pra ele não... Altíssimo? Eu tava nessa aí. Eu achei que fosse uma coisa, tipo, o bicho tava vindo pra cima dele, ele ia começar a tocar loucamente ali. E eu nem achei que ele fosse... Tá, isso já é spoiler, né. Falar... Ó, eu acho que assim, vamos, 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 vamos já, ó, a gente já tá nos 40 minutos, como diria Caio Ribeiro, acho que o horário já permite. Então, vamos só, né, fazer um final aí do episódio 7, né. Ok. Como que terminou, como que... Como estávamos antes da 4 da manhã do 1º de julho, né. Como estávamos? Estávamos ansiosos por saber, por respostas. Pode falar, Marcos. Eu vou confessar, Dom, eu vi na pressa, porque você me convidou pra essa live. Sério mesmo? Não, eu ia, sei lá, ver no final de semana. Eu fugi dos spoilers e tal. Eu gostei, cara, da primeira parte e tava querendo ver a segunda, mas eu só vi hoje por causa da live. Eu fui doido e fui ver de 4h30, eu comecei a ver 4h30, entre alguns pauses e outros, né, que é muito difícil conseguir ver direto, duas horas e alguma coisinha, interruptas. Mas aí eu vi, na madrugada, um mix de ansiedade com insônia, colaborou muito com isso. Mas estava ali, né, o episódio 7, quando tinha terminado, terminou com um cliffhanger bem grande também, porque a Nancy tinha ficado presa, né, no... Sim, foi. Inclusive, isso é uma maravilhosa. Eu ia falar o Ecomundo. Vocês já tiram o Bleach? Cometi esse crime também. Cometi. Eu sou culpado. Eu... Toda hora eu falo o Ecomundo e não é Ecomundo. Mundo divertido. E aí ela ficou lá, e aí ficou, né, aquela dúvida, mano, e agora? Tipo, porque eles tinham que voltar pro mundo deles e tudo mais. Todo mundo ferrado, tinha aquela tropa do Jason que demonizou todo mundo, eles estavam sendo perseguidos. O Ed sendo acusado de um monte de coisa, o Jason. Esse cara, eu pulei todas as partes dele quando eu revi. Falei, não vou aguentar ele dando... Do, 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 do namorado, do esportista, do atleta. Do atleta, é. Aí eu fui avançando, eu falei, ah, não vou aguentar esse cara ficar dando um discursinho na minha frente, não. Ah, se fuder. E eu fui avançando tudo, cara. E aí acabou, né, com também a Eleven, cada um teve o seu ápice ali, a Eleven querendo sair do, da, daquela lugar que ela tava embaixo da terra ali, daquele buraco. Teve, a Nancy ficou presa do outro lado. Enfim, deixou tudo isso, né, bem preso. E caminhamos agora para, né, episódio 8 e 9. Então, queridos amigos que vós escutam, que estão vendo, se você tá vendo ao vivo agora e você não viu ainda, iremos entrar numa zona perigosíssima, chamada Zona de Spoilers. Spoilers. A partir de agora... Bateu 44 agora, 44 minutos, vamos entrar em Spoilers do episódio 8 e 9, vamos falar tudo o que aconteceu até o fim da quarta temporada. Então, se você tá vendo isso gravado, a partir de agora, pra frente, haverão Spoilers do episódio 8 e 9 e do fim de tudo. A gente não vai falar numa ordem certinha, a gente vai falar o que a gente vai lembrando e o que quer falar. Então pode vir qualquer parada, cuidado. Pode vir qualquer parada, porque foi muita coisa, foi meio dois filmes, então não vai dar pra a gente fazer uma ordem cronológica. Começou, começou, começou aqui e terminou ali. Não, a gente vai pegando ali pontos e pontos. Uma coisa que me surpreendeu bastante foi que... Que a Eleven morre. Mentira. Olha aí, o Lucas tá mandando pra você pedir pra você mandar um... Ah, esse nome não tem pegadinha, né? Eu pensei que era... Eu li umas duas... Eu li umas duas vezes e acho que... Eu não sei se tem, é uma pegadinha nova que eu não... Giovana Medeiros, a fonética não me leva a nenhuma... Né? Nenhuma maldade, né? Nenhuma maldade, Giovana Medeiros. É que o Lucas, eu conheço o Lucas e... Não sei. Se você é o que eu vi, sabe alguma pegadinha, alguma piadinha com Giovana Medeiros? Se fosse a Dani, se fosse o Alex, se fosse... Né? Uma galera aí, eu... O Miro. Aí eu ficaria o Dunha. Eu ficaria preocupado. Mas como não é... Giovana Medeiros, um abraço, você amiguinha aí do Lucas. Uma coisa que eu gostei bastante, assim, eu acho que... Como funcionou pra mim o episódio 8 e 9? Eu acho que o 8... O episódio 8, ele funcionou apenas como preparativo pro episódio 9, cara. Muito isso. Ele preparou o terreno, sabe? Ele catou e falou, ó, meu... A gente vai organizar tudo que a gente meio que não soube fazer direito em 7 episódios. E vamos deixar pra o filme contar o final, tá ligado? Mesmo aquela parada de... Tem série que termina com um filme no cinema. Pra mim, tipo, foi... Dava pra colocar isso no cinema tranquilo. Não sei se muita gente ia ver. Mas é um filme. Pra mim, foi um filme de 2 horas e 20, 2 horas e meia. Independente. Mas eu acho que o 8, ele preparou todo o terreno. Ele pegou todos os núcleos agora e uniu. Unificou. Foi isso até que o Marcos falou aqui. Que não fazia sentido o núcleo rússia nenhum. Agora fez um pouco mais de sentido. Por quê? Porque ele descobriu que é uma... É uma mente... Uma mente, né? Compartilhada. Então, um que um sente, todos sentem. E o Vecna sente também. Então, quando você mata um Demogorgon. Quando você, né? Atinge uma parte da partícula que é aquela fumaça do... Que parece a fumaça do Lost. Você lembra da fumaça do Lost? Que lembra a fumaça muito. A fumaça... Eu não sei nem se pode... Às vezes pode ser uma referência. Não sei porque lembra. Me lembrou muito a fumaça do Lost presa num vidro ali. Mas eu vou te falar. Quando tu viu a fumacinha ali... Quando eu vi a fumaça, eu falei... Caraca. Eles vão resolver essa parada... Na próxima temporada. Esse núcleo da russa não vai ter resolução agora. Porque, meu irmão, o devorador de mente tá ali. Tipo, era o inimigo mais pica que eles tinham enfrentado. Tava na gavetinha ali. É, eu falei... Caraca, maluco. Isso vai ficar pra próxima temporada, parceiro. E acabou que não, né? Não, eu achei que ia resolver todos. Não todos. Mas, pelo menos, eu falei... Mano, isso da russa não dá pra esticar mais, cara. Não dá. Não dava mais. Não dava. Fala, mano, se eles deixassem pra próxima, porra... Eu não vou falar que eu não vou ver mais, porque eu vou. Mas eu ia ficar muito... Tipo... Ia xingar muito no Twitter, tá ligado? Eu ia ficar muito bravinho. É muito problemático esse negócio. É muito problemático. Enche os episódios e tal. Mas, como eu falei... Só aquele momento lá do Hopper... Com a espada do Conan. Só isso. E de resto, eu não tenho mais nada. E aquela cutucãozinho que deu lá pra liberar a galera. Mas, porra... Eu acho que fizeram isso só pra justificar a existência desse núcleo. É possível. Com certeza, né? Exatamente. Até porque, assim... O lance da Eleven lá é bem resolvido, né? Porque, ah, ela consegue, com a mente dela, viajar. Pô, o pessoal não ia conseguir sair da União Soviética e chegar em Hawkins... E eles falam isso. Tem um momento que falam... A gente tem que ir, mas falam... Não dá pra gente ir. Não tem como. A gente vai chegar... Aí falam... A gente vai chegar no outro dia. Depois do outro dia, à noite... Não tem como. Por mais rápido que seja o transporte... Por mais que... Não tem como chegar lá. Não tem como fazer. Aquele helicóptero não chegar de jeito nenhum. Aquele... Que male, male pega, né? Tem um nome. Tem um nome. Calinca. Calinca. É Calinca. Calinca. Aí fala aqui o helicóptero virgem, mas a Calinca não. Catinca. 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 Fala aqui o helicóptero virgem, mas a Catinca não, não. A Catinca não é maneira nenhuma deles. Olha, aquele conspirólogo. O Yuri. O Russo maluco. Não, o Murray. Você é o Yuri. O Murray. E o outro Russo lá, aquela soldada. Aquela interação deles. O Enzo. O Enzo. Esse barulho é normal? Você não sabe, pra uma mulher funcionar, ela tem que fazer barulho. Talvez você queira muito isso. Eu gostei muito do Yuri, cara. Talvez a Lívia Cômico funcionou um pouquinho, beleza. Mas aí o que eu tô falando, tipo, do 8, o que eu gostei foi, né, que até na parte sem spoiler, né, eu tinha falado foi que conseguiu fazer o núcleo chatônido do cacete do Jonathan ser relevante. Sim. Porque agora eles estão com a Eleven, e da mesma maneira como a galera da Rússia não vai dar pra chegar e ajudar muito, eles também não tem como eles irem onde a galera tá. É muito, é longe onde eles estão. É perto, é mais perto que a Rússia, é claro, mas ao mesmo tempo ainda é muito longe. Então eles conseguem desenvolver uma maneira que é colocar a Eleven naquela banheira de sensorial, né, de suspensão de sentido, e ele constrói pra ela ali de uma maneira e tudo mais, que faz até sentido ali. Mas é isso que eu falo também, a questão da problemática de que, tipo, cara, qualquer pessoa podia fazer aquilo, não precisava ser o Mike, tá ligado, o Jonathan, e, cara, eles fazem aquilo de uma maneira que, tipo, ai, não sei, aí ficou, ficou, ficou... O que, a banheira? Você tá falando da banheira? Sim. Ah, é, a banheira, quem faz a banheira é o Will e o Jonathan, que enquanto isso, estão Eleven, o Mike e a Hagaio comendo pizza e cagando. Comendo pizza e cagando. Pizza de tudo que tem no mundo. É, esse episódio, nesse sentido, no núcleo do Jonathan e do Will, né, do Mike e tal, eu tava com medo do caramba, eu falei, como é que essas crianças e adolescentes vão entrar numa... num prédio militar, num ambiente militar e enfrentar e tirar a Eleven de lá. Eu achei que o final foi satisfatório, né? Ela terminou porque foi meio que uma guerra entre eles mesmo. Entre eles, é, isso, isso. Eu achei que fosse, eu achei que ia ser chacina da Eleven ali. Eu sei que ela saiu quebrando o pescoço. É, mas ela tava grog, né? Ela tava meio grog. Ela tava meio, ela tava meio pra lá, ela tava meio bad, me dava meio down, não ia conseguir. Eu fico, só me questiono o fato de, de quanto, quanto dura o poder dela, né? Porque toda hora fica sangrando na linha, daqui a pouco sai o cérebro da menina. Toda hora sai, toda hora sai sangue. E, cara, foi comprovado que a Eleven, né, assistiu a série do Obi-Wan, viu o Vader segurando uma nave e fez o mesmo, cara. Ah, verdade, pode crer, pode crer. Ela foi, ah, tá me zoando o helicóptero, beleza, vem cá. É, pode crer. E, cara, e bem feito pra caramba ali, porque, assim, eu não sei o quão o efeito prático teve ali, mas me convenceu muito que era o helicóptero caindo e explodindo na frente dela no meio do deserto. E o maneiro é que não ficou over, né? Não foi um negócio, tipo, o do Vader, sacou? Ela não, ela tá com uma dificuldade ali puxando, ela tá, ela, não é um troço que ela só, a gente perdeu a mão. Só que, só que, só que também foi legal, porque, assim, não foi colocado de qualquer hora, porque ela tinha levantado um negócio de não sei quantas toneladas antes. Verdade, a Nina? Então, é, a Nina, ela tinha levantado, até o cara falou, mesmo, ela acabou de levantar um negócio de não sei quantas toneladas, acha que ela não tá pronta, tipo, aí mostrou, não, então, ela já tem pelo menos uma força pra fazer alguma coisa, porque senão do nada derrubando o helicóptero, pô, mas mostrou antes que ela já tinha algum poder latente de força, que ela tinha perdido e teve agora de volta, pra conseguir escapar dali, e aí, a partir daí, eles desenvolvem o plano pra matar o Vecna, né? Todo mundo desenvolve o plano, parece que ao mesmo tempo, praticamente, né? Sim. Porque aí a gente pega o núcleo da Max, que a gente ainda nem falou, né, desse núcleo, que pra mim é o melhor de todos. É melhor, é o melhor disparado, eu queria que só ficasse lá, só ficasse no outro da Max e não... Aí, Eleven, tá beleza, você é mó chata, não quero saber. Quero saber da Max, quero saber do Lucas e da galera do mundo, que vai pro mundo divertido e volta, quero saber desse povo de Hawkins ali, que tá muito incrível, que eles bolam pra matar o Vecna demais. Eu achei que fosse todo mundo pro saco ali, eu achei que fosse morrer todo mundo. Até porque os Duffer Brothers falou que ia ter um body count, né, né? Mas teve o body count, né? Porque morreu um monte de gente... Não, um monte de NPC, né, morreu. Exato, exato. Camisa Vermelha morrendo. É, os Camisas Vermelha e os Stormtroopers ali juntos, mas... E infelizmente o Eric. É, gente, e aí temos que falar... Como que a gente falou que foi pulando, então a gente teve ali uma morte e meia, né, digamos, de principais. Ah, pô, mas a gente, na moral, mata logo. A Max foi falta de coragem, cê sabe, né? Cara, mas sabe o que eu achei, assim? É a mesma coisa do Hopper. É a mesma coisa do Hopper. Só que, ó, assim, o da Max, eu acho uma coisa interessante em pontos, porque eu acho que talvez, às vezes, viver como ela tá vivendo é pior do que a morte. É, isso é? O sofrimento que ela tá passando e vai causar pras pessoas próximas dela, tá ligado? Porque ali, quando ela tá falando, eu tô cega, não tô enxergando e ela tava com os dois braços e duas pernas quebradas. Aquilo ali foi uma agonia, cara. E o Lucas chama a ambulância, vem alguém, vem não sei o quê. Aí, tipo, saca, talvez, não sei, ela viver desse jeito, mano, é um peso meio que ela tá em coma ali, né? Mas eu preferi que não tivesse o Deus Ex Machina. Só que cês tão ligado o que vai ser aquilo ali, né? Ali vai ser onde o Vecna vai voltar, né? Cês tão, cês já sacaram aquilo ali. Meu amigo, eu acho que o Vecna tem... A Eleven, a Eleven, ela entra na mente da Max e vê que tá tudo vazio. Como diria minha avó? Tá, mas é a oficina do diabo. É a oficina do Mac, né? Mas também a gente não pode esquecer do Garoto Will, né? Que é um para-high de coisa ruim. É o Force Sensitive. É o Force Sensitive. Então, a gente tem esse plano aí que a galera elabora, né, galera do... Do núcleo, do núcleo legalzão. Deixa eu só fazer um parêntese aqui rapidinho sobre esse plano e a cena da loja de armas. Amigo, se eu fiquei com um cagaço na primeira parte, em alguns momentos da série, fiquei com bastante cagaço, essa foi a que me deu mais cagaço. A quantidade de gente comprando arma, maluco... A quantidade de adolescente, de... E a voz. Olha, eu vou falar, porque assim, o mundo já sabe que eu já fui da Marinha e tudo mais, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos. Cara, é realmente assustador, tá ligado? Caraca. Porque assim, tu tá no mercado, tem a área de armas, Walmart, a parada não é meme, sabe? Tipo assim, junto com a serralheria, né? Tipo assim, tem martelo, tem pá, aí tem arma. É na parte assim, de camping. Tem um, tu pode comprar um fuzil, fuzil, não é uma pistola, é um fuzil, tá ligado? E mano, aquilo ali realmente é aquilo, né? É essa parada do americano ter a arma ali e tal. Sim. E vou usar e não sei o quê. E é muito, é cara, é muito doido. E eles conseguem comprar muito fácil, né? Eles compram uma espingarda e compra molotov e compra granada e compra um monte de coisa ali, meu. Cara, é inacreditável. É muito doido. É só você ver, é só ver o noticiário dos últimos, no último mês, você vai entender a problemática de tudo isso, né? E eu acho que a série perdeu a oportunidade de fazer um comentário bem interessante. É tudo bem que o Vecna já tinha matado alguns personagens, né? Matou a Chris, matou aquele garoto que trabalha com a Nancy, matou o amigo dos atletas lá no lago, faltava a Max pra ele completar o que ele queria. Mas eu acho que nesse último pedaço, já que eles introduziram essa parada das armas, mas eles podiam fazer uma coisa, sendo o mundo real matando algum personagem, não um personagem de fantasia. Eu, por exemplo, fiquei imaginando, cara, esse garoto vai matar o Lucas com essa arma. Eu achei, eu achei. E se ele matasse o Lucas... Nada sobrenatural, né? Nada sobrenatural, humano-humano, entendeu? Porque o assustador é a realidade, tá ligado? Que eu acho que isso que é mais assustador do que... Pô, Vecna, não existe essa merda. Mas, meu, muito legal, assim, aquele diálogo que ele tem com a Nancy é bem assim, né, meu? E ele pega a arma dela, né, e puxa, e vai falando com ela, e vai peitando, e ele tá com uma... Ele vai falando e apontando a arma, assim. É, mano. Cuidado com essa merda dessa arma, cara. Cara, e o pior é que, tipo assim, na primeira parte... Se bem que ele já tava... Já tava... Lelé da cuca, né? O que eu ia falar é que, na primeira parte, ele viu o cara ser morto pelo Vecna, sacou? Foi, ele viu. Não é um negócio que, assim, ele achou o corpo, ele viu, cara. E ele continua nessa parada de, tipo, não, porque eles fizeram o pacto, e esse mal é... Ele colocou na cabeça dele, que era isso, e pronto. E foi o Ed, fez o Paranauê lá, e pronto. É, o Adel Ed pra sempre. Ele ganhou superpoderes, e é isso que ele tá fazendo. Mano, é muito assustador, em relação à sociedade... Aquela parada do The Walking Dead, quando era bom ainda, que era a discussão, né? Que, tipo assim, o problema não é o ser humano ali, tá ligado? Exato, exato. E o ser humano, quando ele é colocado no seu limite, né? No seu... E aí, o que você vai fazer agora, quando você não, né? A sua animalidade aflorada, a sua... Você não tem mais recurso, você não tem mais o que fazer, e aí, como que você se vira? Como que você... É isso, é que é legal, quando a gente usa a fantasia pra comentar algo do mundo real, né? Eu acho que Stringer Things não fez nada disso, eu acho. Em momento algum? Não, não usou, não usou, não usou... Acho que assim, usou, ponto, eu acho que da questão da ignorância, sabe? Religiosa... Religiosa... A intolerância, né? Do fundamentalismo... Mas aí... Pode dizer que fake news também, né? Fake news, é, inventou isso e colocou... Mas eles não criticam, né, cara? Pode ver, por exemplo, quando o cara pega o microfone, cita a Bíblia, faz o discurso dele e tudo mais, a cidade toda compra, sacou? Não, então, mas assim... Os pais não compram porque são os filhos deles que estão envolvidos, sacou? Então, mas assim, mas eu acho que eles colocam porque eles estão mostrando pra gente, pro telespectador, porque a gente sabe a verdade, saca? E eles estão mostrando, assim, que tipo, a gente vendo que todo mundo tá errado e a gente sabe que a gente tá certo, tá ligado? E eles não acreditam, eles preferem acreditar no que eles querem do que tem... E sem falar que isso aconteceu de fato no nosso mundo, que tem aquele documentário Paradise Lost, são três filmes, tem um documentário que fala de algumas mortes que aconteceram no Tennessee e culparam os garotos que eram roqueiros, né? Que era o falado de culta satã e tal, e também tem um outro que conta a mesma história, que é o West of Memphis, né? Memphis, Tennessee e tal. Então, e isso aconteceu, cara, no início da década de 90. Então, é uma parada que tá no nosso mundo, assim, então eu acho que a série pode ter ganhado pontinhos aí por ter pincelado nesse sentido. Mas eu acho que ela poderia ter muito aprofundado muito mais. Mas mesmo colocando isso, eu acho que nunca foi, sei lá, você nunca pegou um episódio pra isso? Não foi o objetivo. Nunca pegou um episódio de uma hora e meia, por exemplo, pra tentar abordar esse assunto, falar sobre isso. Enfim, né? Voltando ao que estávamos falando, agradecendo aí a galera dos comentários, né? Depois que o Lucas pediu pra gente mandar um abraço pra Giovana Medeiros. Ah, é? Só pra constar, o Lucas me mandou mensagem, Giovana Medeiros é uma menininha, uma criancinha, pode ficar tranquilo, que não é nenhuma piada. Ah, tá. É que a gente, macaco velho, fica já, né? A gente fica assustado quando um cara que, você tá ligado, que zoa. Mas tá bom, né? O Nerd Maker Treff aí também, né? Pra vocês, essa temporada superou a primeira? Eu acho que o 8 e o 9 foi melhor do que os outros. Foi. Mas é que é um complemento, ela não funcionaria sozinha, porque é uma continuação. É, né? E é difícil falar que é melhor ou não, porque, assim, dá pra falar que ela é, sei lá, a gente tem 4 temporadas, eu acho que essa é a segunda melhor? A primeira eu acho a melhor de todas. É, porque a primeira teve o elemento surpresa, né? Sim. E aí a segunda eu acho muito ruim. A segunda é esquecível. A terceira eu acho ótima também, assim. Mas, assim, eu acho a quarta temporada melhor que a terceira. Como um todo, vendo nove episódios da quarta. Eu acho que eu prefiro a terceira. É, porque eu acho que a quarta, ela deslizou muito, sacou? É, porque... E a terceira, ela fecha. Você poderia parar ali. Você poderia parar ali. Ela até o começo, o meio e o fim, né? Mas, pelo menos, pelo menos a quarta agora, tipo assim, a quinta vai ter um sentido de existir, sacou? Foi igual a terceira. Sim. Que fechou a série e... E abriu de novo. Abriu de novo agora, né? Abriu de novo. Na verdade, na verdade, vamos, se a gente pensar direitinho, a série fecha na segunda também, né? Que é quando é Eleven, fecha o portal e... Fecha o portal. Ali já era pra... Se é o problema no portal, ali já era pra ter acabado a série, né? Pô, mas se acabasse ali, ia ser Sensei, tu olha o Louvrogan, né? Segunda temporada é uma bosta. É. Mas... É. Então... Ai, mas, né? Então, continuando... Eles têm os núcleos desenvolvendo seus planos, né? A galera desenvolve o plano do Vecna, que eles descobrem que ele é muito... Assim como a Eleven, quando eles estão no... Nesse mundo de dominação mental, eles... O corpo físico, ele tem que ficar descansando, né? Ele não consegue continuar ativo. Então, o negócio era encontrar esse corpo, destruir ele tanto na batalha mental quanto no físico. Então, dividem os núcleos, uma galera vai pro mundo invertido. E aí, eu acho muito legal essa preparação pra guerra, cara. Me lembrou, assim... Claro que em nível muito menor. Mas e isso que eu ia falar? Tipo, sabe? Garotos perdidos. Uma parada que... Pra mim, assim... Porque eles têm muita referência a isso. Mas é uma parada quase medieval, assim, sabe? Tipo... A gente vai pra uma guerra que a gente sabe que a gente pode perder. Perdemos a Robin. Tem uma hora que ela fala... Meu, acho que essa vida a gente não vai ganhar, saca? Tá muito difícil. É um cara que a gente... Ele é muito mais forte que a gente. Mas mesmo assim, a gente... Sabendo que vai perder, tendo contra todas as probabilidades. A gente vai tentar. Daí, meu... Aí o Eddie constrói aquele escudinho com espinho. Com espeto. E constrói lança. Aí tem uma hora que eles estão no campo, assim... E a série, ela vai te destruindo a partir daí, né? Ela vai. E aí o Eddie começa a ser mais carismático ainda do que ele já era. Aí tem uma hora que ele brinca com o Dustin, né? Dá uns coecão. Aí ele fala, moleque, você tem que ser assim pra sempre. E tudo... Tava me dando dica de que alguém ia morrer naquela hora, tá ligado? Tipo assim, porque era muito tchau. Era muito, ó, mano, eu não sei se eu vou voltar. Cuida de não sei quem. Todo mundo tava dando um adeus ali pra ir pra uma luta que... Meu, eles compraram aquela luta. Eles tinham que resolver. Se não fossem eles, não poderia ser mais ninguém. E aí eu acho que foi legal porque... Em uma vertente, tínhamos eles indo lutar contra o corpo físico do Vecna. E ao mesmo tempo tinha a Eleven tendo que se readaptar à nova realidade dela, dos poderes que ela tava conseguindo resgatar de novo, com a batalha mental que ela tinha contra o Vecna, que, convenhamos, o Vecna era muito mais poderoso que ela. Porque o Vecna tinha, junto com ele, a vantagem do ódio e da raiva, né? Que tava acumulado. E entrar na mente com facilidade absurda. E entrar de facilidade. E ela tinha que fazer a maior treta, ela tinha que ir, tinha que... E ele já, ele só, né, ficava suspenso ali, buf, já tava na mente da pessoa, já confundia, deixava fazer uma conclusão. Ele tava jogando em casa, né? Tava jogando em casa. Ah. O Vecna tava jogando em casa. E aí é muito legal nisso porque aí, cara, tem um momento da Max ali, do monólogo dela, cara, que ela começa a falar que ela tenta atrair o Vecna, né? Meu irmão! Cara, que, mano, que atriz, cara. Que... Ali foi uma entrega que ela começa a falar do irmão dela, aí ela volta nas coisas que ela não gostava, que ela às vezes queria que o irmão tivesse morrido, e vai lembrando. E conforme ela lembra, vai mostrando até cenas da outra temporada, quando ela tá com ele no banheiro, e ele estapou. E ela falando, 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 cara. E ela achava que não ia dar certo, de repente, o Lucas já é o Vecna, né? E o Lucas... E eu fiquei meio assim, eu fiquei... Eu falei, mano, oxe, o Lucas... Mano, pau no cu, hein, Lucas? Você tá falando um bagulho e nada a ver, pô, tá? A Mac já tá passando um monte de problema você falando uns negócios aí pra deixar a mina mal, depois... Não, não é mais o Lucas, não, cara. Já tava, né, ali incorporado no negócio, e aí a gente tem esses mesmos embates. Ainda assim, cara, não sei pra você, mas pra mim, me soou tão artificial o núcleo-rússia, mesmo falando que ela era a parada de mente compartilhada, mano. Eu achei que... Foi show o Hopper segurar a espada do Conan. Mas eu achei que, tipo... Mano, não... Sabe? Num... Hum... 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 Mas é que ele tá errado desde o início, né, cara? Não era pra existir, né? A coisa tá errada desde o início, maluco. O final não vai ser... Isso serve pra vida, né, por exemplo. É, começou errado e vai terminando errado, cara. Difícil você consertar no meio do caminho, assim. Que foi uma coisa também que eles esticaram a beça, né? Eles podiam resolver antes, isso aí. Não, aí eles vão, eles saem do facility lá, vão lá pra longe, depois... Não, ainda tem que voltar pra lá, porque lá dentro que tá o... Caraca, velho. E já que eles estão com essa ideia de fazer um bloco, um blocão de vários episódios, pegava um episódio e resolvia? Resolvia. Porque se você fizesse isso lançado toda semana, ia ser um saco, né? Porque, putz, uma semana... Aí já pegava... Não, tá beleza, o Robert tá vivo, resgatou, traz ele pra Rocks, então. Faz ele participar ali, não sei lá, ser um... Exato, exato. Faz ele junto com o núcleo do Jonathan, junto com a Eleven, faz ele... Eu vou falar... Ia ser mais útil. E a ausência dele, é bom que se frize isso, porque a ausência dele exalta a galera, os moleques. São moleques enfrentando uma parada absurda, gigantesca e tal. Beleza, nesse ponto, ok. Mas já que inventaram do cara tá vivo, resolve essa merda logo, eu não fico enchendo legumes até o último episódio, cara. Até o último episódio. Eu achei que eles iam cometer a canalice do Robert... De matar o cara ainda assim. Matar o cara sem ele reencontrar a Eleven, cara. Porque aquele discurso que ele faz com a Joyce, ele fala, meu irmão, eu vou pra morte. Tu já me derruma vermelho de rádio novo. E o Robert tá porteto, hein, cara. O cara tá no shape. Tá. E, mano, ele falou, vou pra morte, foda-se. Eu fiquei, gente, mas eles vão matar o cara... Fizeram todo esse estado... Não, fazer esse estado de alaço todo. Pra matar depois, não. Nessa hora eu revirei o olho, falei, ah, não é possível. Não é possível que eles vão fazer isso. Mas eu sabia que eles vão fazer isso. Eu sabia, cara. Não é possível que eles vão fazer isso. Não sei como. E aí, acho que a gente já pode até entrar na parte da única morte, de fato, que teve, que foi a do Ed, porque dentro desses núcleos se formaram mini núcleos, né? Que duplinhas, digamos, ali. Teve o trio que foi lá pra... Que era o Robin, o Steve e a Nancy. E aí, dentro, o outro também, era o Dustin e o Ed. E aí, aconteceu que eles tinham que ser o bait, né? A distração, que eles tinham que tirar aqueles vampiros, morcegos, morcegos demoníacos lá. Eu tenho um desabafo. Tenho um desabafo pra fazer, se o Dom me permitir? Com relação ao Ed. Porque, assim, eu amei o personagem demais. Eu também. E tem um filme da Netflix chamado Metal Lord. Não sei se vocês viram esse filme. Eu vi, mas eu nunca assisti. Cara, esse filme é muito ruim. E eu sou... Eu achava... Olha, eu fui encanado agora. Você falou de um jeito que... Nossa, eu pensei que ia ser a indicação... Eu vou trocar uma indicação da semana. Por quê? Não, não. Porque, assim, eu sou metaleiro. Eu amo heavy metal. Me amarro. Eu vi esse filme. Metal Lord. Vamos ver esse filme. Vai ser uma escola de rock só pra metal. Show? Cara, o filme é uma merda. Principalmente por causa do personagem metaleiro do filme. Que é o tal do Hunter e tal. Eu falo isso na minha crítica no meu canal, pessoal. Vocês vão lá. Metal Lord, uma viola quebrada. Vocês vão achar a minha crítica. Tem um link na descrição aqui também. E muita gente me criticando porque o nome do vídeo é um desserviço ao heavy metal. Porque o Hunter é um babaca escroto inacreditável. Ele é igualzinho ao Harry. Gosta de metal, gosta de D&D. Inclusive, ele é mestre em D&D. É nerd. Enfim, gosta muito de heavy metal mesmo e tal. Fora o fato de ele ser um babaca tremendo. E eu falo... Muita gente tá me criticando. Vocês vão ver os comentários lá. Muitos comentários raivosos. Como é que você fala que você não me serviu? Já tem aí? Já tem aí? Aí, ó. Tem aqui, ó. Ó, tem defendendo. Olha aí, olha aí. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vou roubar confusão pro Dom. Não quero isso. Não, não. Aqui é democracia, cara. Eu não vi e eu não sei de nada. E esse é o meu desabafo, porque, assim, cara, o Eri, ele é o... Tem babaca no metal, sorry. Ele ser de... Não, ser de nada. Ele é um bosta. É só no final. Só no final o aparelho. E o cara, pô, ele é escroto com a menina que toca pra caramba lá o violoncelo. Não, e o cara é um escroto. Metal Lord é uma merda. Agora, agora, o desserviço é heavy metal. Agora, o Eri, quando apareceu o Eri, eu falei, pô, pelo amor de Deus, não estraga esse cara. Aí, o cara, logo no primeiro episódio, ele faz aquela cena maravilhosa com a Chrissy, né? Dele maneirão com ela e tal. E, cara, tem uma cena igualzinha no Metal Lord, na escola. Quando o Eri tá na escola com a galera do Hellfire, né? Tem uma cena muito parecida. Aí, tu vê a diferença dos dois, sabe? Cara, assim, o Eri é incrível. Eu quero um pop-funk dele. A parada do Eri. O Eri, não. O Eri é... A parada do Eri. E ele é um cara mais velho que ele é repetente na escola. Sim, sim, sim. Porque ele era ali na escola, aquela cena dele, ele sobe na mesa, faz o chifrinho e Isso. Faz assim, apresenta. Era um personagem, cara. Era um personagem, cara. Tanto que, cara, aquela cena do Dustin com o tio dele... Pum! Disgluiu completamente. Ali eu chorei demais. Nossa. Vamos só, né? Pra gente conseguir colocar pelo menos isso no contexto, né? Pra ficar mais interessante. Então, dividiu e ficou... Nossa, cara, vai entrar um negócio no meu olho aqui que tá complicado, né? Eu sei, eu sei o que que é, eu sei o que que é. Eu sei o que que é. Não, é sério. Agora que eu vou explicar que eu não tô chorando. Não, entrou em um olho, entrou um negócio aqui. Ah, mano, eu não vou falar que é um cisco, senão é... A gente se entregou, não. Se entregou, não. A gente tá vermelhão, meu. É verdade, mano. Aí é mais pro lado do argar, eu. É, tá. Mano, e tem uma cena que ele tá com o olho quando ele... Mano, vocês viram que ele tá com o olho vermelhaço? Quando ele vai falar com outro cara da pizzaria? E, mano, os caras nem disfarçou, tá ligado? Mano, tá com o olho muito vermelho, mano. Aquela hora, velho, do céu. Você vê que é meio que uma tribo, né, galera? É todo mundo desse lugar. Igual. Aí ele, meu meno, meu não sei o que, meu homem, não sei o que, mano. Mano, ó, tão se perdendo já. Mano, é sério, então o negócio é... Tem aqui, tem no... Ó, então, ó, desculpa, Mônica. A gente tá na área de spoiler agora. A gente, né, a minha amiga Mônica chegou agora. Mas até os 44, a gente não tava falando com spoiler. Então, se você depois quiser ouvir, até os 44 a gente falou ok, show de bola. Aqui tem spoiler, tá? Então, quem tá chegando agora, inclusive, talvez um desavisado, tem spoiler. A gente já tá na zona de spoiler. Essa parte de vídeo, ó, a primeira e a segunda, essa tem spoiler agora. Mas relaxa, Mônica, que a gente ainda não chegou na parte que os island chegam. E nem que a Eleven morre. Isso. Nem que a Eleven é torturada e morta pelo Vecna, ele absorve ela e vence no final. Isso. Mas a gente tá falando de um personagem que, né... É. Que não dá pra não falar. Então, Mônica, tchau, Mônica, você já saiu? Se não responder porque saiu, vamos respeitar a Mônica. Sabe que saiu? Ela falou, vou vozar, então saiu, a gente vai continuar. Que daí ele monta essa duplinha com o Dustin, né? Que, mano, é uma dupla incrível. É muito legal. A química entre eles funciona muito bem. Eles são muito... É muito tipo o irmão mais velho, primo, sabe? Uma parada tio com o Dustin, que é mais novo. Assim como o Steve, o Dustin. Assim como o Steve, o Dustin, né? É. Eles ficavam colocando as fartas. É, que até eles estavam meio brigando pelo Dustin, né? Antes eles ficavam... Não, eu era o amigo mais velho. Mas a parada é que, tipo assim, o... Caraca, esqueci o nome. O Ed? O Ed. O Ed, ele tem gostos parecidos com o Dustin. Sim. Então, ele é mais... A conexão ficou mais forte por conta disso. Pô, cara, mas se eu falar que o Steve também não tinha aquele... Não, eu tinha, é maravilhoso. Aquele toque de mão que eles tinham do Star Wars, mano. Star Wars, né? Mano, eu queria imitar aquilo. Eu queria decorar aquele toque de mão, que era muito show de bola. A dinâmica deles é maravilhosa. Só que o Ed entra no maluco. O maluco é um canhão de carisma. Vai fazer o quê? Um canhão de carisma. É chute. Eu não quero ser muito amigo do Eric, cara. Putz. O Ed é um cara que eu chamo ele para um churrasco, tá ligado? De boa. Ele conhece direito. É amigo do meu amigo. E aí, quando eles vão, né? Eles vão para um... Vão distrair os morcegotes ali. Os morcedemons. O Ed, ele acha uma guitarra. E ele até fala, meu, essa guitarra estava esperando por mim aqui. Muito bom, cara. Aí ele pega, cara. E é muito legal que ele pega como se fosse uma arma, né? Ele pega, ele olha assim, ele já joga nas costas, viu? Tipo assim, como se fosse uma arma mesmo, né? Porque vira uma arma depois. E aí ele pega e a cena muito legal, que é do trailer, né? Que tem do trailer, ele num trailer. Isso, isso, isso. Ele sobe num trailer, o Dustin liga no amplificador, ele começa a tocar Master of Puppets. E uma coisa que é muito legal, cara, que eu até falei na minha crítica, é a montagem paralela que várias vezes esses dois episódios fazem, cara. Tipo assim, está acontecendo uma coisa aqui e parecido muito igual está acontecendo na Rússia e está acontecendo com a galera da Eleven ao mesmo tempo. E isso, quando toca música, está acontecendo muito parecido com todo mundo a mesma coisa, tá ligado? E o Master of Puppets rolando solto e ele arrebenta e vai tocando e vai, o tempo está acabando, o tempo está acabando. Mano, que legal. Eu vibrei, eu vibrei, eu vibrei, eu vibrei. Só que aí isso não é o suficiente, né? Para conseguir dispersar todos os morcegos. Eles entram dentro do trailer e os morcegos continuam entrando. Eles falam, vamos tentar voltar para lá. Só que o Ed vê que não vai dar para os dois dar tempo, porque os morcegos vão terminar pegando. Então ele faz o Dustin ir primeiro de propósito e corta o negócio para o Dustin ir e ele ficar. E ele corre para o meio do olho do furacão, digamos ali, dos morceguinhos, né? E, cara, é assim, é porque todos os núcleos das pessoas que eu gosto, eu sempre achava que podia ser a morte final de algum. Aí eu ficava, vai, mano, não, não seja do Ed agora. Sei lá, que ele consiga reverter a situação. Só que é uma situação irreversível, né? Ele vai para o meio dos bichinhos lá e eles começam a atacar o Dustin e ainda conseguem voltar para o mundo invertido para ajudar ele, né? Então ele machuca a perna, quebra a perna, sei lá o que ele faz. Volta, mas não dá tempo. E, infelizmente, os morcegos vão e matam. E ele cai, né? E aí ele está todo sangrando, ele morre na... Nossa, e o Dustin é um cara valente, cara. Porque, sei lá, eu na idade dele ia ficar, tipo, com trauma, sei lá. Ave, ave, psicólogo, psiquiatra para me curar desse trauma de melhor amigo morrendo nos seus braços, tá ligado? E ele morre, e é muito triste quando ele morre, cara. Muito. E aquela parada que ele fala, né? Cara, dessa vez eu não fugi, tá vendo? Eu não fugi. Ah, ufa, merda. Porque tudo que construiu nele também era que ele era meio covardão, né? Ele sempre fugia. Por mais legal que ele fosse, ele era meio covardão. Quando teve a primeira vez que a galera pôr no barquinho para entrar na fenda... Tu vai culpar o cara? Não, ele não é errado. Mediante as coisas que acontecem... É, porque aquela galera toda tá toda cascuda. Já viu o Mindfly? Já viu o Demandor? Ele é a primeira vez. Ele viu uma menina sendo morta, levantada no ar, sendo quebrada. Mano. Inclusive, ninguém viu além dele e do Jason. Ninguém, só ele. Só ele. É, o Jason viu o... O Jason viu o amigo dele. Porque o garoto, o amigo da Nancy só encontra o corpo, né? Ele tá sozinho no meio da estrada. Ele tá sozinho, é. Então, pô, maluco, imagina. Tu vê o corpo, beleza. Tu fica assustado. Mas tu vê fazendo. É, e subir. E pô, quebra. Mano. E é bizarro, né, cara? É um troço bizarro, assim. Porque é um ritual, né? Flutu... Mano, a primeira flutua. Mano, só flutuando, você já... Mano, eu já... Já dei a motivo pra eu desmaiar, tá ligado? Aí quebra os ossos, o olho fica vago, fica vazio, queima, sei lá o que que é. E aí, infelizmente, né? Aí tem essa morte que é a do... O que gera a questão. Será que a Maxi vai aparecer na próxima temporada cega? Ah, o que tudo ficava... Antes dela meio que morrer, ela tava cega. Ela tá falando, não tô sentindo meus braços, minhas pernas, nem consigo enxergar nada. Eu acho que... Tem nada, só branco. Ela tá em coma ali, na verdade, né? Ela ficou... Tá vegetativo. Não responde, não faz nada. E aí, essa ia ser a morte. A outra meio-morte, né? Que estamos na zona de spoiler. É a Max, né? Que o Vecna quase consegue completar o ritual dele. Só que ele faz tudo menos matar a coitadinha dela, né? Ele faz ela subir... Não, mas aí que dá, cara. Ele completa o ritual... Ele completa... Porque o próprio... Abre o quarto portal. Por um minuto, né? O Lucas fala. Por um minuto, o coração dela ficou parado. Eu ia continuar isso. E até porque ela tinha que morrer. Ela tinha que morrer. Porque só morrendo que abriria o portal. Que abriria o portal. Era os quatro sacrifícios que precisavam. Ela só ficou viva porque a Eleven meteu meio que o Neil ali nela, né? Meteu meio que o Star Wars ali também, né? Isso, isso, isso. Star Wars. É. Que eu falei... Que eu falei o Neil porque aquele lance que ele tira a bala da Trim. Que ele pega, é. É, mas... É melhor usar o Neil do que... Melhor usar o Neil. Mas eu falei Star Wars porque é complicado porque a Eleven é uma Jedi, né, cara? Aí eu fico sempre... Eu não consigo desassociar essa questão. O Neil praticamente também nele. É, o Neil... É, quase. O Neil tem umido também. Ele para balas e o Kylo Ren para o Blaster, então... Então tá ali. E todos... Somos todos Jedi. Então tá ali. É hashtag Somos todos Jedi. O Kylo Ren para o Blaster na época a gente tava iludindo ainda, né? Mas enfim... É, é, é. Quando eu tava... Não, eu fiquei iludido até o Last Jedi. Fiquei... Eu acho que todo mundo, todo mundo. A sessão Skywalker pra mim foi um negócio que eu não acreditei. Enfim. É incrível como eu consigo sempre entrar no episódio 9 em toda live que eu faço, cara. Dá um jeito, o mundo gira, o mundo roda e volta nesse filme que eu odeio. Mas é algo que não está curado em nossos corações, não. É complicado. A gente sempre tende a falar mais das nossas traumas do que da nossa felicidade. Exato. Não tá curado. Já diria psicologia. E as séries da Disney Plus não estão ajudando. Falamos. Não estão ajudando a nossa... Vamos voltar. Vamos voltar no bagulho sinistro. Vamos voltar no bagulho sinistro. Vamos voltar aqui porque... São essas, né? Como a gente está... Não vamos ficar também detalhando. A outra é a Max, como a gente já meio que falou. O Vecna consegue... Ele conclui, né? Porque no contexto da série ele precisava quatro sacrifícios em quatro pontos diferentes. Por quê? Porque ali dentro de Hawkins ele faria o outro mundo ficar mais forte. poderoso chofer meu amigo e ele faria o outro mundo ficar mais forte e o nosso ficar mais fraco pra tentar fazer como se fosse meio que uma invasão uma fusão de mundos assim, digamos. Eu acho que eles podiam abraçar o clichê. É, eu não vi o quarto episódio ainda então não sei... É o quê? O Miss Marvel. Eu falei que é meio Miss Marvel, né? Na área de spoilers eu tomei um spoiler, foi isso? Na área de spoiler de outra série, de outra coisa. Tá vendo? Eu não fui preparado pra ir de spoiler e acontece isso. Você tem que vir em nada. Você tem que vir, ó. Tem que estar em dia com as coisas. Acontece isso. É uma parada meio Miss Marvel mesmo. Mas sabe o que eu achei? Eu acho que a gente podia ter abraçado o clichê de uma vez e fazer cinco pontos e fazer um pentagrama. Seria... Poxa, né? Faz... É, faz... Ponto ali, ponto aqui, ponto aqui, ponto ali. É, eu juro, né? Aí, volta a estrela, uma cabra no meio, tá ligado? Mas aí, ele consegue, né? Mas assim, a Max, ela, né? Ela sofre todos os danos de como todos os outros sofreram, né? Ela tem os membros quebrados. É muito, cara... É assim... Mano... Uma coisa é você ver NPC sofrendo. Você sofre. Um pouquinho pelo fator ser humano. Uma outra coisa, você vê um personagem que se acompanha ali desde sempre, desde que vê que lutou, que sofreu. Que até tem um momento que vocês lembram que o Lucas fala, ah, vamos tentar passar maldição pra outro. Deve ter outra pessoa e a gente pega essa pessoa e... Isso foi bem escroto, mas é que a gente... E aí, a Max fala, meu, não, mas a gente vai colocar uma pessoa que não sabe de nada pra sofrer, só pra eu passar. Ela fala, não, eu sei como que funciona. Eu vou passar por isso porque eu quero, não vou jogar essa responsabilidade por outro. Então, a Max comprou a briga, a Max foi fazer o negócio e ela sofreu tudo, cara. Quebrou os dois braços, quebrou as duas pernas, ficou cega, morreu. Aí a Eleven conseguiu trazer ela de volta, mas ela voltou em, né, sabe como tá em coma. Eu acho que essa situação da Eleven, foi a Eleven trazer ela de volta que fez o plano não ser concluído, sacou? Porque meio que... Mas o plano foi concluído, é que o Vecnau morreu, em teoria, mas ele conseguiu abrir os portais, pô. Ele só precisava estar lá. Mas não, tipo, eu acho que ali ia ser uma parada, tipo, ele ia trazer o mundo invertido pro mundo deles. O Hawking ia virar uma parada meio o mundo invertido e ia liberar... Aí você acha que foi só, tipo, metade porque... Isso, porque pelo visto, era um sacrifício, né? Então você viu os corpos das crianças, né, dos outros adolescentes que morreram, presos por aquelas vinhas, assim, na... E ele não tinha o corpo da Max preso lá, né? Justamente, ele não tem o corpo da Max lá. É, ele conseguiu, ele conseguiu, vamos, digamos, 70%, então, né? Isso, isso. Deu muito dano colateral, deu muita ruim, deu... Total, total. Abriu pra caramba. E aí abre todas as fendas, né? Só que aí, né, a gente falando também, um que morre é o Vecna. Em teoria, morre porque... É, ele é um vilão, mas ele é um vilão, ok. É, aí ele morre, mas assim, também eu acho bem legal, gente, que ele morre porque ele morre em todas as vertentes dele. Ele no corpo físico lá e a galera, tipo, com raiva mesmo, né? Ali é muito legal, jogando... Joga Molotov, dá tiro e... Mano, é uma música muito legal e a Nancy... E a Nancy, mano, parecia a Sarah Connor ali, tá ligado? Ela indo e... Tá, e dando tiro. E ela já tinha encerrado o cano da arma pra potência, né? E ele fala, tem que ser corpo a corpo. Ela chega perto dele e dá tiro e a Eleven com força total agora também. Então, cada um nos seus planos ali, nos seus conceitos, consegue derrotar o Vecna, derrota ele no... Mental Battle, derrota ele no corpo físico, só que ele consegue abrir todos os caminhos ali, os portais e... E... Destrói tudo. Só que aí falam que foi um meteoro, um terremoto, né? Um terremoto, né? Que aconteceu em Hawkins que pra meio que apaziguar a situação ali como que aconteceu. É, o negócio vermelho saindo do chão não tem nada. Não, aquele super foco. Pô, e vocês viram que cortam o Jason no meio, cara? Foi, foi. Eu gostei. Foi maravilhoso. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Só lava no seu... Ele vira esqueleto na hora, né, meu? O negócio vai... Pulveriza o garoto. Pulveriza ele de uma vez, meu. Posso falar uma coisa da Max, cara? Pode. Eu acho que eu já falei aqui, mas eu acho que ela deveria ter morrido. Eu também acho. Mesmo, mesmo. Foi aquilo que a gente falou, né? Volver no Hopper, né, cara? Porque a gente investe emocionalmente no personagem. Rolou um investimento emocional desde o sétimo episódio quando... Não sei se foi o Doce ou se foi o Felipe que falou quando rolou aquele plano e a Rowan falando que acho que dessa vez a gente não vai conseguir e tal. E, mano, tu acredita, tá ligado? Tu acredita. Realmente, pô, tá numa situação muito grande. se todo mundo sair vivo disso vai ser inverossímil, né? E eu acho que, poxa, eu acho que Max poderia ter ido morrer. Eu acho. É ruim falar isso, mas assim, eu me preparei muito pra várias mortes, cara. Tá ligado? Eu também. Eu tava mentalmente e eu tava muito preparado pra, tipo, Steve ir pra sacola, tá ligado? Eu tava preparado pra Robin, eu tava preparado pra Nancy, eu tava preparado pra todo mundo, eu tava preparado pra até, tipo, ficar um só pra contar a história. eu tava preparado e ter que, tipo assim, a próxima, a última temporada ser a vingança, tipo, mano, vou vingar porque você tirou tudo que eu tinha, sei lá. E só não ia morrer o pessoal do núcleo, só não teria como morrer o pessoal do núcleo do Mike. É, que tava longe. Não, então, assim, mas esse que tinha gente pra caramba, que era o núcleo que tinha mais gente, assim, dos principais, eu falei, meu, vai morrer todo mundo e aí a galera que tá lá no outro vai agora se vingar na quinta temporada porque vai ter o sangue no zóio, vai ter esse tudo mais, mas eu achei que foi bem ameno, sabe, eu achei que foi bem soft, assim, até a morte do Ed, assim, foi bonita, foi legal, mas não foi uma morte, eu achei que ia ser mais, tipo, sabe, mais grotesca, porque o nível que a série tava apresentando pra gente das coisas que estavam acontecendo, achei que, sei lá, ele ia ser desmembrado, ele ia ser, sabe, tipo, alguma coisa bem gore, assim, alguma coisa bem... Mas foi, tipo, acho que... A morte dele foi mais emocionante do que grotesca, né? Foi mais emocionante do que grotesca, foi mais emoção, ele tomou umas mordidas e ali eu ainda achava que ele podia ser resgatado, podia ser mais... Ele não tava conseguindo, realmente, ele não tava... Podia morrer... Então, eu... Só que pra mim não ia fazer diferença esse cara morrer, né? Porque eu não consegui pegar carisma pra esse cara, eu não consegui... Nada... Cara, sem sacanagem, eles tinham que ter coragem de ter matado um dos principais, pô... Eles tinham que ter tido essa coragem, porque não teve nenhuma... Não, nem um secundário tinha que ser... Teve baixa, mas teve baixa, sei lá, a casa deles quebrou, mas isso, porra... Isso com... Não precisa, eles podem ir pra outra casa. Dá a entender que eles ganham a grana do governo, né? Porque eles tiram dinheiro... Assim, ah, a gente precisa comprar a passagem, marca aí e tal. O dinheiro vem, mas eu acho que, assim, tem a Max, a Max fica ali em estado vegetativo, mas eu acho que, realmente, era pra ter tido uma das crianças que tinha que ter morrido, é até ruim falar isso, mas pra ter essa motivação. Uma das crianças que tinha que ter morrido, olha que delícia. Baixou, baixou o Darth Vader. Se tivesse, se fosse canal de corte, tá ligado? Só pegar... Mas, cara... Ela também, né? Ela também, uma das crianças tinha que ter morrido, Felipe. É, Felipe. Minha cara... Tipo assim, né? Uma das crianças tinha que ter morrido. Mas, assim, mas eu acho que, tipo assim, a gente passando um... Olhando por tudo isso, eu acho que faltou uma carga dramática maior, um pouco, saca? Assim, acabou de um jeito bem dramático mesmo, porque agora Hawkins quase está virando um mundo invertido, porque a gente vê que as plantas estão já ali e tudo mais, e sempre fica essa dúvida do Will também, né? Que, meu, ele fica tendo... Ele fala um negócio numa hora que parece que ele tá encarnado ali, parece que ele tá muito... Ele fala, não, o Vecna não morreu. Ele vai voltar. Eu tenho certeza que ele só tá fraco. Ele vai voltar aqui, não sei o quê, quase que desejando que aquilo acontecesse. E no finalzinho ele tem aquela, né? O Spider Sense dele lá de... Ele sente, e aí, né? Aqueles raios de mostrar o chefão do final de tudo. E aí... E o Vecna fala também, né? Fala, você não venceu. Você perdeu, na verdade. Como se ele fosse um mero peão de alguma coisa muito maior que é o final agora que a gente vai ver. Entra o que os diretores falaram. Eles falaram, queremos fazer o timeskip pra bater a idade dos personagens com a idade dos atores. Mas, mano, com o final daquele, tipo assim, eles ficaram cinco anos naquela... na colina ali. Ih, rapaz, quem vai primeiro? Ah, vai você. Não, eu que vou. Não, porque agora já tá assim... É por isso que agora, né? Fez sentido quando a gente começou porque, meu, não... Porque... Então, e passou dois dias, cara, depois que eles derrotaram o Vecna. Sim. E ninguém sentiu falta de ninguém. E aí, eles atravessaram a cidade de Ivan e ninguém, tipo... Aí, viu, ah, você está aqui de volta. E também não mostrou os russos que aconteceu. Eles entraram numa suavezeira nos Estados Unidos e foi de boa. Ah, se o cara vem com informação, se o cara vem com informação de espiral... Pode ficar livre, né? O Yuri venderam passagem amendoim. Naquela época ali era só você entregar qualquer coisa da União Soviética que, pra eles, pros Estados Unidos estava de boa. E eles, com certeza, o Yuri e o Enzo entregam que eles estão... Estão só querendo sobreviver agora, como diz ele. E até a pátria deles traiu eles, né? Então, acho que eles não estão muito aí pra isso. Mas aí, é isso. É isso que não faz sentido, cara. Quero ver o que vai fazer agora, né? Na próxima temporada. Não tem como esperar muito pra... Só se eles... Mas aí, nesse caso, o negócio vai escalar muito, porque, assim, se o Upside Down chegou até o mundo real, passar um tempo, vamos dizer, cinco anos, talvez? Acho que era esse tempo mesmo que eles queriam fazer pra série voltar na quinta temporada dos anos 90, tá ligado? Pô, mano... Ele dominou o mundo, cara. Porque ali ele não vai parar, cara. Ele já tá numa crescente. Ele não vai, tipo assim, ó, eu vim agora. Não, mas deixa eu dormir cinco aninhos. Aí depois eu... E também não tem como esse cara, porque, aparentemente, a Hawkins vai ser... E não tem mais L. E não vai ter mais L pra tocar Smell Like Teen Spirit. Porque aí já pega 91, já pega a Livana, né? Então... É. Não vai ter... É? 91? O Nevermind? Agora eu tô... Acho que é 91. 91, então é. Então, beleza. Mas pelo menos pega o Black Album. Então... Aí já dá. Então... Então aí é sério, né? Cara, mas... Né, a gente agora, né? Acho que a gente conseguiu abordar, falar todos os temas, a gente caminhando pro final. Tem mais alguma coisa que vocês acham que foi super relevante? Que a gente... A não ser, Dom? Vamos lá. Vamos comigo. A não ser que aconteça o quê? Vem comigo. Viagem do Tempo. Não, nem viagem do tempo. Vamos lá. Que assim, eles aprendam a conviver com as criaturas do mundo invertido. Deus do céu. Apareça o milionário... Você tá falando Jurassic World domínio? Apareça o milionário e assim, cria uma espécie modificada de algum inseto pra comer as plantações e eles têm o que dividir. E isso já foi... Isso já foi feito, inclusive, né? No cinema. Em 93. Né? Em 93. Não, isso foi feito em 2022. Ah, o domínio, né? Em 2022. Como justificativa de temos um problema maior, mas vamos resolver uma outra paradinha aqui que a gente mesmo inventou. Eu tô zoando, obviamente, mas eu acho que assim, vamos lá. Agora, real, o que eu acho, eu acho que a Netflix tinha que gravar agora, mesmo que lance depois, tinha que gravar agora. Aproveita esses moleques agora. Aproveitar que eles não deram outras pichadas, outros tirão. Não, porque a próxima espichada é adulto, cara. Não tem mais outra. Agora já tem. A próxima é barba, tá ligado? Ou eles... Que não volta. Porque assim, não é um negócio igual o It, sacou? Porque no It fez sentido o time skip. Porque a criatura adormece. Ali não adormece. Ali a galera tá... Não, e do jeito que tá, o plano da criatura, né, do Master Fly lá, era esse. Ele já chegou no ponto final do plano dele. Que era acender e, tipo, dominar o mundo divertido e dominar Hawkins. E ele conseguiu, parcialmente, dominar Hawkins. Ele não vai parar mais agora. Não tem por que ele parar. Não tem. ali, ele não vai adormecer. Ele já acordou, sacou? Então eu acho que ou a Eleven aprende a voar, né? Igual o... E foi dito isso. E demora, né? Você precisa... Agora, seu próximo passo é voar. Você não tem que andar de novo. Agora, nem correr. Você tem que voar. que eu achei... Mano, quando ela olha pro... Ela olha pro outdoor. Não sei se vocês repararam essa cena. Que tem uma garotinha nas costas, assim. Eu falei, mano, a Eleven vai meter geral nas costas e vai sair voando até Hawkins. Eu falei, eles vão meter essa. Ai, meu Deus do céu. Ai, caraca. Colocar a mão no chão igual o... Isso, isso. E vai... Com todo mundo nas costas dela, assim. Vamos. É. Falei, cara, eles vão fazer isso. Meu Deus do céu. Não, não, não. Aí, ela... Ela fala que... É uma parada da mente. Eu falei, uff. Uff. Menos mal. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que eles têm que gravar agora e já... Aproveita. Aproveita. E depois lança. É, porque depois de gravar o resto é posto. Depois é só posto. E edição. Faz o que tem que fazer agora. E eu acho que eles vão ter que... Cara, sinceramente, talvez até trazer a... A8, que tá esquecida no churrasco, que eles querem esquecer. Porque das crianças... É, porque... Eu já falei isso até com o Dom. Não lembro se foi em live ou se foi off. Que aquele lance da segunda temporada, que tem aqueles episódios lá com a 8 e tal, aquilo ali foi um teaser. Não é um teaser, né? Um piloto de uma série que sairia daquelas crianças. Aquilo ali foram eles testando a reação do público. O público não recebeu bem. Não aceitou. Eles engavetaram, tá ligado? Mas aquilo ali... É. Aí, tá vendo? Mas... E eu fui um dos que não aceitou. É, mas aí que tá agora. Só vai ser leve contra todo mundo, porque tiro não resolve, sacou? Não, tiro... Já viu que nem Demogorgon não toma bala. Tem que pegar a Katia Flávia. Tem que pegar a Katia Flávia. É, lançar... Todo mundo lança a chama... Tô ligado na referência. Todo mundo que lança a chama, qual vai ser, tá ligado? Porque aquilo é o lance do Goku com o instinto superior. Que é... Pode crer. Escalou o poder. Escalou. Muito alto. Qual vai ser? Entendeu? Não tem mais a maquininha pra treinar a Eleven. Qual vai ser agora do treinamento, tá ligado? Ela vai ter que treinar o poder dela. São muitas questões, cara. Muitas questões. Muitas. Deixou muita... E eles têm que acabar a série. Isso. Não vai dar pra dar mais. Chega. É bom. A gente gosta. Mas acaba, não. A próxima tem que ser a última. Não, a última tem que ser a última. Faz, sei lá, como se... Sei lá, todo episódio ter duas horas, mas acaba. Por favor, acaba. Por favor, acaba na próxima. Ou faz um filme, né? Um filme. Faz um filmão. Faz um filme gigante de quatro horas. Já que eles quiserem... Porque você fez um episódio de duas horas e vinte, pô. Claro, dá for cuts. Dá for cuts. Não dá for cuts. Não dá for cuts. Não dá for cuts. Já que gostou desse negócio de duas horas e meia, faz, sei lá, três episódios de duas horas e meia. Acabou. E lança por semana. Mano. Boa. Perfeito. Duas horas e meia por semana. Isso. É. Ia ser uma solução boa. Porque ia ter o tempo longo. Em duas horas e meia, porra, eles conseguem desenvolver uma história decente pra resolver aquilo ali. E o mais importante, não vai ter divisão de núcleos. Quer dizer, pode até ter, mas não vai ter núcleos longe, né? É. Vai ter tudo no mesmo lugar. Todo mundo perto. Não, você para a galera de novo vai ser... Não, e tudo vai estar ali. Porque o governo está ali. Os militares estão ali em volta. Você vê eles direcionando o trânsito. Você vê helicóptero voando. Então, assim, vai estar tudo ali. Não vai ter mais... Ah, não. Porque os militares estão numa base não sei aonde. E... Não, não. Está tudo ali agora. Tem que se resolver ali, sacou? E por isso que eu acho que é um erro você fazer salto temporal. Porque, assim, se der o salto temporal, você vai espalhar aquele negócio ali por um lugar muito... Por uma área muito grande. Então, você vai espalhar o conflito. Você vai, né? Tem vários lugares. Aí fica ainda mais implausível você fechar enfrentando ali. Cerca aquela parada, né? Estou dizendo assim, obviamente de forma... Não simplória, mas... Digo, cercando narrativamente, como estou falando. Cerca a narrativa neto daquele lugar. Mano, inventa uma solução para o problema que é enorme e vamos embora. Inventa uma solução boa, né? É, cara, governo americano, meu irmão. Mete o Vandavision ali. Porque agora é uma... Mas é, pô. Porque agora é assim. Porque até essa temporada sempre o slogan era o começo do fim, né? Então, tipo assim, essa temporada é um preparo para o que vai vir. Então, agora, meu, vai ser o maior desafio da história para todos. Tipo assim, tudo o que fizeram, tudo o que foi construído foi para chegar nesse ponto da quinta temporada e terminar. E foi, agora, caralho. Começou em Hawkins, termina em Hawkins, cara. Teve a galera, foi para a Rússia, voltou, foi para... Nem lembro a cidade, o lugar que estava lá. É, Lenora. Lenora, né? Estava na Califórnia. É, Lenora. Onde ela eventava, né? A cidade que ela foi morar longe. Lenora, sei lá. Era alguma coisa assim, Lenora, alguma coisa assim, né? Não é mais agora, mas é Hawkins. Vocês não podem falar de Hawkins, que Hawkins é o epicentro da desgraça. Tem que ficar em Hawkins. Não sei nem se vai poder ficar, por causa do vídeo que aconteceu. Parece que estava um sistema de evacuação meio aparecendo ali, sei lá. Mas tinha uma galera que... Sim, aquela galera saindo. Estava um negócio meio estranho. Mas eu acho que... Ah, eu não sei. E não tem nem previsão, né, cara? De quando vai ter a... Tem aquele militar lá que queria matar a Eleven, né? Isso. Que está vivo ainda, que ele deu o comando para tirar nela. Eu acho que... Eu acho que pode ser uma das coisas ali que seja aquele antagonismo humano que toda temporada tem, né? Importante ter. E não é possível que dessa vez o papai lá, o Matt Modini, está vivo. Já morreu. Já foi, já foi. Não, não. É possível. Tomou um tiro de, sei lá, aquela arma potente para cacete no peito. Ainda estava vivo depois, que eu ainda achei incrível. É, mesmo que ele tirou. Ele desligou o negócio, ainda trocou a ideia, falou, estava depois... Fala, 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 fala. Depois tomou um tiro que atravessou. Que o militar lá pegou ele. Ah, não. Agora você vai ficar preso. Ele vai ficar mumificado e vai voltar com uma múmia ali. Não dá, não dá. Ai, cara. Vamos aqui, né, caminhando para os nossos finais. Vocês têm algum, né, alguma consideração final sobre, né, sobre o... A gente já falou um pouco do futuro que a gente acha, mas como um todo, como foi essa quarta temporada. Vocês acham que foi boa, foi ruim, agradou, uma expectativa que estava, tipo, legal, não tanto? O conjunto da obra me entregou, assim, o que eu queria, né, porque minha expectativa estava baixíssima, sinceramente. Eu estava ansioso para ver o que ia acontecer, mas já estava esperando, assim, mano, não vai ser legal. Eu estava com essa parada, mas, mano, para mim, né, na minha experiência, que eu estava... Experiência que eu digo assim, né, do que eu experienciei ali na frente da tela, cara, eu gostei, no resumo, né, no resumo da obra, eu gostei, como eu disse, foi um bom conjunto que a Netflix não soube trabalhar, sacou? Em relação a spoiler que deu, em relação a como distribuir os episódios, foi uma coisa que a Netflix não soube trabalhar. É, eu acho que até por aqui a Netflix está precisando de um grande hit novo, né? Aliás, novo não, assim, tudo bem que o Netflix não é novo, mas precisa de alguma, da mais com essa perda de assinantes que ela teve, ela precisa de algum buzz para poder se manter. Eu gostei da quarta temporada, o meu problema que eu tive de expectativa com essa temporada se concretizou que exatamente o problema com o núcleo do Hopper, falei, putz, como é que vão trazer esse cara para lá? Teve barrigas enormes por causa desse núcleo, mas, no geral, assim como o Felipe falou, eu também concordo com ele, que é uma série que é uma temporada boa, talvez desnecessária, porque se fecha no terceiro, no terceiro temporada, mas que ainda assim, infelizmente, é uma boa temporada, eu gostei muito do vilão, principalmente, apesar daquele momento foda-me, eu gostei demais da construção, gostei demais do Robert Englund fazendo o pai dele, o Freddy Krueger, gostei demais daquilo, achei muito legal, um vilão que, na moral, eu espero que realmente eu esteja vivo para poder perdurar aí, porque é aquilo que o Don falou no início, que é o vilão senciente, diferente daqueles que nós vimos ontem, que era só, aspas, força da natureza, enfim, e eu gostei disso para caramba, e as atuações só melhoram, só melhoram, essa série sim, que me dá uma vibe de Judy Foster, assim, que eu adoro, se souber trabalhar bem, essa menina vai longe, putz grila, bem fala, tomara que não seja esse caso, tipo uma colicóquia, sabe, essas crianças que é super, graças a Deus, já está meio tarde para isso, já passou dessa maldiçãozinha, ela já é uma adulta, ela tem 20 anos, ela é mais velha do grupo ali, assim, eu espero ver ela em outras coisas, saca, espero ver ela em breve, vamos combinar aqui, não me deixar eternizar na Eterna Max, vamos combinar que já está na hora de fazer o QB3, né, que a mina está cada vez mais parecida com a Uma Truma, bota aí, bota aí, a Mayhawk aí para trabalhar, seu Tarantino já pode meter essa já, por favor, já está valendo, pode ser, aí vai ser aquela menina, a filhinha dela, bota aí, essa parada, isso aí, eu, cara, eu curti muito essa temporada, apesar dos tropeços e das barrigas, e vamos ver, vamos lá, obviamente teremos uma quinta, depois dos eventos finais dessa, e é, tomara. Não, eles falaram que vai ser o final, a quinta vai fechar. É, a quinta, a quarta, a quarta, era a penúltima, e a quinta vai fechar. Eu também, assim, a minha opinião é muito parecidíssima com a de vocês, não terem as pessoas melhores para a gente debater aqui hoje, do que, porque eu acho que também é uma série que ela foi muito bem, ela terminou muito bem, eu acho que ela teve muitos percalços ao longo do caminho, o que mais pontos altíssimos para mim foi a Sede Sink, que, mano, ela se destacou muito, muito, mas é a questão de ela se destacar num elenco bom, não é aquela tipo, só ela é boa, o resto é ruim, porque até os que não aparecem tanto, que eu falei, o Dussin, mano, o ator continua bem, teve o do Eric, meu, incrível, é aquele negócio de uma série boa, é muito o que está acontecendo agora, que eu vejo a galera comentando agora, parecido com o do Anthony Star, que é um puta ator bom numa série boa, cheio de um elenco recheado de gente boa, saca? Então, assim, eu acho que ela está bem, ela consegue se sobressair num antro de gente boa, então, assim, ela está rodeada de atores bons, de elencos bons, mano, tem a Winona Ryder ali, tá ligado, mano, tem uma galera das antigas já ali, tem o cara que fez o Hopper também, mano, o cara velho de guerra já, já fez alguns outros filmes, já fez muita coisa, fez Hellboy, infelizmente, então, ele infelizmente fez Hellboy, tinha que pagar boleto, né, mas assim, mas eu acho que essa menina, mano, a Max, pra mim, foi o melhor. né, Matthew Modin, Matthew Modin também, meu. Tem o cara que faz o Owen também, que ele é do, da City Falls, lá atrás, o Mad About, que está em The Boss também, ele é a lenda, ele é a lenda. Mas aí, aí, ó, vamos lá, ele está em Stranger Things, não é por Mad About, ele está em Stranger Things, por Aliens, ele está em Aliens. Verdade, verdade, ele está em Aliens, é verdade. a referência, e aí, eu acho que essa, meu, essa temporada me agradou, de forma geral, e o ponto que eu mais gostei, foi o Vecna, eu só achava que ele tinha que ficar com a boquinha um pouquinho mais fechada, que ele era muito falante. concordo. Ele falava muito as coisas, tipo, o plano dele, muitas coisas do vilão contando o plano, a qualquer momento, sem motivo nenhum, ele falava tudo o que ele queria fazer, e praticamente falava todos os pontos fracos dele, se ele, talvez ele, com esse susto aí, que ele tomou de, né, de quase morte, ele aprende a ficar com a boquinha um pouquinho mais, né. Ele possuiu a Nancy, só para contar o plano para ela. E para falar, vai lá avisar a Eleven. Ele fala isso, ele fala isso. É verdade. Isso foi a destruição dele. Exato. Então, assim, Vecna, talvez que você aprenda com seus deus, vote um vilão melhor, seja um vilão melhor, para nos causar mais emoções. Pronto, vamos fazer o desgostado vilão, pronto, acabou. Uma crítica, uma crítica por um oversharing, mas, assim, óbvio que a equipe de maquiagem tinha que mostrar aquilo, né, que mostrar que eles fizeram aquela maquiagem toda. Mano, me tirou, que eu fiquei vendo, eu fiquei, caraca, agora eu estou vendo esse cara muito borrachão, tá ligado? É que ele apareceu muito mais agora, né, ele não aparecia tanto assim. Ele me lembrou, ele me lembrou um pouco, mano, sabe o que era daquele que ele me lembrou, que você me mandou ontem? Hã? O Ivan Uzi. Caraca, que é um louco. Ele ficou me lembrando o inimigo de Power Rangers, tá ligado a alguns momentos, mano, ele tava muito, que ele andava, porque eu acho que foi onde ele apareceu mais agora, nesse 89, ele apareceu mais do que qualquer outro, né, ele andava, e ele tava lá, dando o discurso dele, tô falando, eu acho que é só isso, fecha um pouquinho a boquinha, faz os bagulho quietinho, é aqueles negócios, né, faça, que tem umas frases aí de motivacional, faça as coisas, não conte pra ninguém, e aí ninguém vai, essas coisas aí, que faz, Vecna, use. Use Vecna. Mas é isso, meus amigos, né, vou, né, finalizando aqui, Marcos, Felipe, caras, não tem nem como agradecer vocês, por ter topado, é muito bom ter a presença de vocês aqui, galera, né, obrigado a todo mundo aí que participou, o pessoal dos comentários, a Mônica, se depois estiver ouvindo isso aqui, né, depois de ter assistido, volte e escute a gente aqui, que ficou legal, ficou maneiro, né, pessoal dos comentários, vocês dois principalmente, por ter topado, foi muito legal a gente ter falado aqui dessa série aí, que encantou, e que deu muito o que falar, estaremos de volta quando voltar, e também para falar de outras coisas, sigam o Felipe, tanto o Felipe quanto o Marcos nas redes sociais, nos trampos que eles têm, está tudo aqui na descrição, só seguir lá, o Moviola, o Los Gordos Hermanos, e eu também, caso não me conheça, e é isso, vou me despedindo, só um recadinho, pode? Um recadinho antes, terça-feira, 8 horas da noite, no canal do Los Gordos Hermanos no YouTube, isso, verdade, vamos gravar, vamos gravar nosso episódio sobre Dragon Ball, exatamente, Dragon Ball Z, vamos falar sobre tudo, sobre como marcou nossa infância, sobre tudo, no geral, como esse, pequeno ser com o rabinho, marcou nossa infância, exato, legal, é isso aí galera, como vocês já estão aqui há muito tempo, não dá para eu falar que tem segredo, porque essa não pega com vocês, então, eu vou terminar sem nenhum suspenso, vou terminar de verdade, não dá para fazer isso mais agora, o ruim é isso, né, ficar chamando gente que já veio, não dá para fazer pegadinha, tem que ter um novato aqui, para dar essa estreada, mas, é isso, sem mais, a gente se vê logo menos, e hasta luego, falou! Sempre um aos de trava nessa hora, eu não consigo falar falou, aperta! Faça-se! Eu não consigo falar, mas sem mais... aclui a savoir nós... eu não consigo falar, eu não consigo falar... e vou acabar em uma quando mais... isso,